coordenado por Ninguém. Muito bom dia, ouvintes da Rádio Essencial. Sejam bem-vindos a este espaço habitual dos sábados, que nos leva das 10 horas às 13, em conversas essenciais. Quero dar nota que podem acompanhar este programa também pela página oficial do Facebook da Rádio, no caso a Rádio Essencial, e podem fazê-lo também pelo site oficial da rádio, o www.radiessencial.co.au. Vamos ao que interessa hoje. Uma semana depois de haver prometido que colocaria a escultação pública a sua controversa agenda, denominada Angola 2050, o Governo acaba de despejar no colo dos angolanos um cabaz bastante entregável. O aumento dos preços dos combustíveis é uma daquelas medidas que, não sendo necessária, ou melhor, que sendo necessária para o equilíbrio das contas públicas, não é, porém, desejada pela generalidade dos cidadãos, mormentes, aqueles que contam exclusivamente com o próprio bolso para comprar o pão de cada dia e o transporte. Sabedores do efeito cascata, do aumento de preços, a generalidade dos angolanos encara medida com muita e justificada apreensão. O programa Conversas Essenciais destaca hoje este tema com perspetivas de diversos analistas que nos ajudarão melhor a perceber como o Governo espera que a generalidade dos cidadãos encaixe esse violento pacote e quais as medidas para lhe mitigar os duros efeitos. Destes especialistas também, vamos esperar explicações sobre o recém-criado Fundo Nacional do Emprego. Com a criação desse novo instrumento, aparentemente o Governo pretende substituir-se as empresas na função social e económica de geração de empregos. Ontem, último dia da semana, o Presidente da República decidiu atirar mais uma violenta pedra no charco político angolano. Numa entrevista concedida a dois órgãos de imprensa estrangeiros, o Presidente da República fez afirmações que cobriram de incredulidade todos os angolanos que andam por cá apenas a ver a banda passar. Substituindo-se à justiça, João Lourenço disse não imaginar que Angola tem a ousadia de levar José Sócrates a tribunal. Ou seja, o Presidente de Angola reduz a justiça à ousadia ou à falta dela. Noutra passagem da longa entrevista, João Lourenço continua a dar combustível ao tabu sobre o pós-2026, ano em que termina o seu segundo e último mandato constitucional. A pergunta sobre se admite concorrer a um terceiro mandato não previsto na atual Constituição da República foi propositadamente dúbio. Os partidos políticos vão apresentar os seus candidatos e todo mundo ficará a saber quem será o candidato do MPLA. Citação de João Lourenço. A outra pergunta sobre se não admite que um dia os angolanos olhem para ele e digam que saiu tarde, João Lourenço foi taxativo. Não, tudo depende de mim. Ou seja, é ele e não a Constituição da República que determinará quando devo deixar o poder. Estamos diante de duas matérias as quais o Conversas Essenciais darão a devida e merecida atenção. O tema central do debate de hoje são os nogórdios que travam a verdadeira democratização do país. 21 anos depois do fim da Guerra Armada Angola tem vindo a perder a passos largos as pequenas conquistas democráticas registadas entre 1992 e 2002. Por que será que a morte de Jonas Chavimbe deu lugar a retrocessos na democratização do país? Trata-se de uma opinião sobre a qual, obviamente, não será fácil reunir consensos. Mas, contamos com a presença de diversos especialistas. Hoje, nomeadamente Paulo Inglês, sociólogo, que por acaso ainda não se encontra presente no estúdio. Luzia Muniz, igualmente socióloga, que já se encontra connosco ligada apesar de estar à distância. Margarete Nanga, jurista. E contamos também com o jurista, ou seja, Sérgio Calundungo, coordenador da ONG Observatório Político e Social OPSA. Temos ainda a presença do já habitual comentador-residente do jurista Rui Verde e também dos anfitriões Teixeira Cândido e Graça Campos, que nos vão acompanhar a refletir sobre esses temas. Devemos ainda contar também, e com a presença ou com as presenças do doutor António Stott, na qualidade de economista, embora seja funcionário de uma apetece, mas fala aqui na qualidade de economista, portanto não tem, digamos, licença, para falar enquanto membro do Ministério, enquanto quadro do Ministério, e a todo momento contaremos também com a presença do consultor económico Augusto Fernandes. Ora, dito isto e feitas as apresentações, nós vamos começar por ouvir um áudio do antigo Ministro da Economia e Planeamento, Manuel Neto da Costa, que faz alguns esclarecimentos sobre esta decisão do aumento do preço dos combustíveis, nomeadamente da gasolina. Otimização da despesa pública pela realocação de subsídios aos combustíveis. Problemas e limitações. A abordagem do governo. O documento do governo refere o seguinte, o montante dos subsídios aos preços dos combustíveis derivados do petróleo bruto, incorrido pelo Tesouro Nacional, ascendeu em 2022 ao equivalente a 92% do total da verba escrita no OGE 2022 para os setores da educação e da saúde. Aos preços de 2022, a proporção dos subsídios é de 85% para o petróleo iluminante, 80% para o gás de cozinha, 77% para o gasólio e 70% para a gasolina, sendo que os subsídios ao gasólio e à gasolina representaram em 2022 cerca de 68,1% e 23,2% do total respectivamente. Por falta de liquidez, o Tesouro Nacional tem compensado o montante dos subsídios que deve pagar a Sonagol com o montante de impostos que esta companhia deve pagar ao Tesouro Nacional, sendo que o montante dos subsídios cedeu os impostos em 70% em 2021 e em 28,5% em 2022, podendo vir a ser superiores aos impostos em 44% em 2023 e em 43% em 2024, se o nível atual dos subsídios for mantido. os subsídios vão ser eliminados de modo faseado até o final dos anos de 2025, que vai permitir libertar recursos a serem utilizados para melhorar e alargar as prestações mensais do Programa de Transferências Monetárias Supoenda, assim como financiar investimentos na educação e na saúde. Vão ser implementadas as seguintes medidas de mitigação dos impactos econômicos e sociais negativos decorrente da eliminação dos subsídios. de apoio às empresas, subvenção à agricultura e pescas, subsídios aos taxistas e mototaxistas e subvenção ao transporte de mercadorias. De apoio às famílias e trabalhadores, capitalização do Fundo Nacional de Emprego de Angola, FUNEA, reforço do Programa Coenda, redução de imposto sobre o rendimento do trabalho e subsídios aos utilizadores de transportes rodoviários. A eliminação faseada dos subsídios inicia em junho de 2023 com aumento do preço da gasolina de 160 coasas por litro para 300 coasas por litro passando os taxistas e mototaxistas licenciados a beneficiar de um subsídio por meio de um crédito de compensação do Tesouro Nacional num cartão de combustível que lhes permitirá continuar a pagar o preço de 160 coasas por litro. Limitações e problemas. Os subsídios devidos à Sona Angola do Tesouro Nacional ultrapassaram o facto dos subsídios devidos à Sona Angola do Tesouro Nacional ultrapassarem os impostos que este tem a receber da companhia indicia que tem acumulado atrasados consideráveis que podem não estar a ser refletidos adequadamente no orçamento e nas contas públicas. Não está indicado um calendário para a eliminação dos subsídios assim como não está informado o nível de subsidiação que será assegurado para a agricultura e pescas para os taxistas e mototaxistas e para o transporte de mercadorias uma vez eliminados os subsídios generalizados. A ideia de subsidiação dirigida aos transportes públicos e às atividades econômicas agrícola pesqueira e transporte de mercadorias mostra-se adequado mas a sua efetividade dependerá do modo como será implementada pois as tentativas nesse sentido no passado não funcionaram. Do ponto de vista dos transportes públicos o subsídio deveria ser atribuído aos usuários dos transportes públicos e não aos operadores mas na falta de um sistema de transporte público estruturado ou a falta de um sistema de transporte público estruturado condiciona essa opção. Por problemas de gestão do atual processo de subsidiação dos taxistas e mototaxistas há o risco de se assistir o aumento das tarifas seja de modo explícito ou implícito com o encurtar das rotas e que o número de licenciados é reduzido e nem todos os licenciados vão imediatamente receber os cartões de subsídio isto significa que uma maioria de taxistas não vai imediatamente beneficiar dos subsídios na magnitude atual e a recessão retroativa por estes do subsídio não vai resolver o seu problema atual de menor liquidez pois tem de abastecer ao preço da bomba e eventualmente transferir o ônus para os passageiros sendo que para o ano de 2023 estima-se que o nível atual de subsídios ou ao nível atual dos subsídios o seu montante ultrapassaria o dos impostos devidos pela zona angola cerca de 44% não é crível que da atual redução dos subsídios apenas da gasolina de 70% para 44% e da qual se excluem os taxistas resulta libertação de liquidez para o Tesouro Nacional poder financiar os subsídios aos taxistas o aumento da prestação mensal do Cuenda de 8.500 para 11.500 assim como o aumento das despesas de investimento na educação e saúde em razão disso adiviam-se dificuldades futuras de tesouraria que poderão levar à acumulação de atrasados de pagamento dos subsídios devidos aos taxistas o Fundo Nacional de Emprego de Angola FUNEI a perspectiva do governo o governo anunciou a criação desse fundo como conta a ser gerida por uma entidade a contratar reporta-se que o fundo vai garantir recursos financeiros necessários da promoção de iniciativas públicas e privadas de inserção de recém-formados e desempregados no mercado do trabalho bem como a concessão de incentivos a fundo perdido aos jovens que frequentem cursos ou ações formativas profissionais e justifica-se a criação do fundo com a necessidade de ser concentrar os recursos financeiros destinados a financiar ações de empregabilidade para que as mesmas sejam convenientemente estruturadas e implementadas e não sejam repetidas por vários órgãos governamentais comentários entendemos que a necessidade de assegurar uma adequada estruturação implementação e evitar repitação de ações de empregabilidade não é condição suficiente para que se crie um tal fundo e numa altura em que é devida a implementação do programa de restauração dos fundos públicos do resto não era suposto que o fundo financiasse diretamente ações das instituições públicas que devem ocorrer diretamente do OGE e para o financiamento das ações de terceiros consideramos que caberia numa fundação pública na qual deviam ser integrados o FAES o Fundo da Apoio à Juventude e Desporto e o Fundo Nacional do Ambiente e outros recursos que se entendem necessários tendo como objeto fomento e promoção de ações nos domínios da educação da ciência e tecnologia do ambiente da cultura das artes do desporto da saúde pública e da educação física de iniciativa das comunidades das instituições das sociedades cíveis e privadas com ainda ações de promoção da empregabilidade Acabamos então de ouvir a reação do doutor Manuel Neto da Costa antigo ministro da economia e plenamento como já foi apresentado esta medida naturalmente já gerou outras reações nomeadamente do principal partido na oposição a UNITA e vamos então também passar aqui um áudio curto do doutor Nathaniel Fernandes que é o ministro da economia do governo Sombra da UNITA o fim dos subsídios combustíveis drama ou uma oportunidade para investimentos mais cruciais o governo angolano tomou a decisão ousada ao retirar os subsídios combustíveis em particular a gasolina essa medida embora controversa pode trazer benefícios significativos para a economia para a população em geral a realocação dos recursos que eram destinados ao subsídio para investimentos em áreas essenciais como a educação a saúde transportes e infraestruturas pode impulsionar o desenvolvimento do país além de incentivar a eficiência energética e a busca por alternativas mais sustentáveis no entanto é crucial abordar a preocupação legítima que surgem com a implementação dessa política número 1 a retirada bruta do subsídio é a primeira preocupação uma das principais preocupações de respeito à maneira como o governo está implementando a retirada de subsídios os combustíveis retirar mais de 80% do subsídio de uma vez mais precisamente 87% vai resultar em aumentos abruptos dos preços dos bens e serviços impactando diretamente os consumidores e a economia como um todo seria mais prudente adotar uma abordagem gradual e escalonada com um aumento menor permitindo aos cidadãos e aos agentes econômicos se adaptassem a esta mudança minimizando o impacto imediato nos seus orçamentos e sobretudo minimizando o impacto nos setores produtivos ponto número 2 ou preocupação número 2 a flutuação dos preços outra preocupação válida é o fato de que os preços dos combustíveis continuam sendo tabelados e fixos em vez de refletirem flutuações do mercado o ideal seria que o governo adotasse o sistema em que os subsídios combustíveis fossem uma porcentagem do preço do mercado permitindo que os preços oscilassem conforme as condições econômicas e os consumidores angolanos se adaptassem a essas variações essa abordagem traria maior estabilidade e transparência aos mercados combustíveis permitiria também que os ganhos retirados do subsídio não se esfumassem na pressão inflacionária que certamente ocorrerá preocupação número 3 transparência e boa governação uma das minhas preocupações quando se trata da retirada dos subsídios combustíveis é efetiva a aplicação dos recursos libertados em investimentos prioritários como a educação a saúde transportes e infraestruturas enfrentamos em Angola desafios grandes e significativos em relação à corrupção e ao mau uso dos recursos públicos é fundamental que haja uma estrutura de governança sólida com mecanismos de prestação de contas e transparências para garantir que os recursos sejam utilizados de forma adequada e beneficiem verdadeiramente a população preocupação número 5 número 4 pressão social e desencanto a retirada bruta dos subsídios combustíveis especialmente quando corresponde a mais de 80% do total tem um impacto direto nos preços dos produtos e serviços em toda a economia a pressão inflacionária resultante pode dificultar ainda mais o poder de compra dos consumidores aumentar o custo de vida e afetar os orçamentos familiares o aumento dos preços combustíveis também se refletirá nos transportes públicos mesmo que seja acautalado de subsídios taxistas e nos custos de logísticas das empresas o que certamente será repassado para os consumidores por meio de preços mais altos em um contexto em que os angolanos já se encontram desiludidos com os rumos da economia e o progresso do país esta medida gerará e agravará a insatisfação social Pois bem passamos então a reação oficial da UNITA relativamente a esta medida do governo de aumento dos combustíveis vamos então passar agora para o debate se assim podemos considerar permitam-me antes apresentar-me porque não o fiz eu estou aqui institucionalmente a substituir o jornalista Teixeira Cândido que tem sido o moderador e comentador do espaço meu nome é Evaristo Molasa sou diretor do jornal Expansão peço desculpas valor económico estou aqui institucionalmente a substituir o Teixeira Cândido eu vou passar então a palavra primeiro ao doutor António Stott está aqui na qualidade economista nós ouvimos aqui duas reações relacionadas nomeadamente com a questão do aumento do combustível e com a questão da criação de fundo nacional de emprego eu a pergunta seria muito objetiva que considerações que explicações é que tem a dar face até as críticas que foram que foram ouvidas nestas duas declarações quer do doutor Neto Costa quer do representante Bom dia Evaristo bom dia colegas de painel um bom dia extensivo aos ouvintes internautas da Rádio Essencial na verdade nós devemos separar dois momentos o primeiro momento ou a primeira questão tem a ver com a oportunidade da conveniência de se manter os subsídios e sobre isso é unânimo independentemente das nossas posições mais ou menos economista mais ou menos governo é indiscutível que os subsídios devem ser eliminados e isso porque não só pela insustentabilidade e aqui os dados mostram das finanças públicas estamos a dizer que os subsídios serão superiores aos impostos que a Sona Angola devia pagar ao Estado portanto o Estado vai passar a dever a Sona Angola se nos tomar essa medida mas mais do que isso se nós entendemos a dinâmica do setor petrolífero da partilha e produção vamos ter a dimensão do problema que é para que a Sona Angola tenha direito a petróleo bruto tem que realizar investimento aos chamados de capital cash call se ela não fazer os seus parceiros a Total a Eni os outros parceiros fazem depois quando tiver que dividir o petróleo se a Sona Angola tem direito vamos supor a um milhão de barris que é um carregamento no momento da divisão a Sona Angola já não leva um milhão vai levar 800 700 900 vai levar menos porque tem que se descontar o que ela não fez o investimento e com juros e este dinheiro que a Sona Angola recebe nesse caso em forma de petróleo em vez de um milhão 800 ela vende no mercado internacional consegue os dólares e esses dólares compram os refinados vem vender nas bombas para cada litro de gasolina que ela vende não consegue recuperar o dólar que ela comprou depois deixa de voltar a investir no grupo repeteiro já não vai receber 800 vai receber 750 e isso é de forma permanente e a velocidade que isto acontece tem a ver com a velocidade da depreciação do Kwanzaa portanto todas as oportunidades que existem nos outros setores está a ser suportada há oito anos pela Sona Angola chega o momento que ou acabamos de ter vamos ter uma empresa totalmente falida ou temos que tomar uma atitude já e eu acho que a janela é esta e se olhamos para a dimensão da subvenção da gasolina não é o produto mais subvencionado o produto mais subvencionado é o gasólio mas é preciso começar de forma prudente de forma não num único chute não se elimina de uma só vez para medir os impactos e aqui a abordagem que se coloca e depois chegaremos a outra dimensão que são as medidas mitigadoras a abordagem que se coloca é um ajustamento gradual com uma visão itinerária que é ajusta-se agora um só produto que é a gasolina não de uma vez apenas 80% do que era previsto 87% de aumento e vai-se planeou executou vai-se monitorizar e ajustar ou seja vai-se aprender com esta medida com as melhores práticas a melhoria contínua deste ajustamento vai permitir fazer o próximo chute será a gasolina será o gasólio o gasta fora de questão por uma questão de ambiental o gasta fora de questão mas é mais a gasolina e o gasólio ou seja o sucesso desta medida é que vai determinar qual será a próxima medida se será vamos abranger já o gasólio vai-se recuar e não voltar a tocar nos subsídios vamos continuar com a gasolina agora mais 6% ou seja é um processo de melhoria contínua do ponto de vista da redução dos subsídios Permitam-me só referir-se a questão porque o resto é uma crítica que vamos ouvindo nas diferentes vozes coloca-se a questão do facto da medida ter sido colocada de forma abrupta e pelo facto de este aumento de quase 90% o ser significativo numa só sentada essa é uma das questões que não era possível que esta medida pudesse eventualmente ter sido implementada de forma faseada como de resto era não foi de forma abrupta eu acho que eu pessoalmente escrevo desde 2018 sobre a necessidade de redução dos subsídios eu fiz três direitos ao ponto passo aqui a publicidade a falar da redução e da necessidade de redução dos subsídios o FMI no seu acordo falou da necessidade de redução dos subsídios qualquer cidadão atento saberia que tinha que acontecer foi hoje podia ser daqui a um ano podia ser antes mas tinha que acontecer e e quando e por acaso eu também trabalhei nos últimos ajustamentos de 2015 dezembro de 2015 e o anterior por causa da gestão das expectativas tu não podes dizer olha daqui a três meses vamos reduzir ou vamos aumentar o preço porque aqui a primeira informação informação privilegiada aqueles indivíduos que tiveram informação privilegiada vão incorporar na sua programação este aumento e depois também nos assistimos nas bombas aquilo comunicou-se às 13 horas e todas as bombas ficaram cheias porque as pessoas queriam guardar combustível imaginemos se comunicasse uma semana antes qual seria a expectativa o impacto que teria na taxa de câmbio o impacto que teria como é que nós chamamos o sambacamento de produtos ou seja ao invés de vender tem a expectativa que o preço vai subir se o preço vai subir então congelam os produtos que estão em estoque para vender no momento do aumento portanto estas medidas não se comunicam essas medidas a sociedade para as empresas mais estruturadas estão expectáveis sabem que vai acontecer em algum momento e quando tem que acontecer é mesmo de forma repentina não se comunica senão o impacto seria pior Dr. António Stotto nós já falamos a questão das medidas de mitigação eu vou passar a palavra agora ao consultor Augusto Fernandes e eu coloco a questão da seguinte forma é verdade que há um certo consenso relativamente à necessidade que havia do aumento da redução melhor da subvenção dos combustíveis talvez não na forma como o governo fez mas eu quero lembrar que há pouco tempo em 2022 por altura da campanha eleitoral o presidente João Lenso fez uma promessa em sentido contrário chegou a dizer nomeadamente que havia possibilidade dos combustíveis baixarem de preço referi o facto de a refineria de Holanda ter aumentado da capacidade da refinação e fez referência também a vários outros projetos que estavam em curso faça aquilo que acabou de dizer o doutor António Stotti perante este pequeno registro histórico que eu passo referência em que pé que nos encontramos afinal esta medida era necessária ou não as palavras do presidente da república no ano passado faziam ou não faziam sentido corretamente aqui uma pergunta é ver isto muito inteligente porque os pronunciamentos políticos dos presidentes da república ou dos membros do governo eles têm dois sentidos ou são felizes ou são infelizes e neste pronunciamento em que o preço da gasolina e do gasolho haveriam de reduzir com a inauguração das refinarias foi um pronunciamento precipitado na altura de sua excelência presidente da república não sei quem colocou isto na boca do presidente porque não foi um discurso o presidente fez uma fala pública os microfones foram colocados à frente perguntaram e o presidente respondeu o facto de termos refinaria no país não quer dizer necessariamente que vamos ter preços mais baratos ou seja para se conseguir ter preços mais baratos de produção tem que se escalar a produção ou baixas os custos de produção ou escalas a produção para diminuir os custos fixos e conseguir ter preços mais baratos e isto não está não era um facto líquido naquela altura que o presidente faz esse pronunciamento o presidente devia castigar severamente quem lhe havia aconselhado para fazer esse pronunciamento não sei se foi um pronunciamento horrível agosto agosto havia aconselhado nessa direção o que é verdade é que os factos aos presentes um ano depois mostraram que os preços subiram e não reduziram o presidente da república tem instrumentos mais do que necessários para chamar a razão quem lhe havia aconselhado a fazer esse tipo de pronunciamento sabemos que o presidente da república não é economista não é fazedor de opinião econômica e o presidente a fazer esse tipo de pronunciamento certamente que ouviu alguém pergunto então concorda com a medida e nos termos como foi implementada agora a medida como foi implementada temos que parabenizar todos os técnicos que trabalharam nesta inovação se nós olharmos vamos dar conta que em 2014 tivemos uma subida de combustível em 2016 também tivemos outra subida e em 2013 também temos outra o que é que difere nessas três subidas é que em 2014 o preço tornou-se livre foi o que todos os órgãos de comunicação social haviam noticiado em 2014 mas o que aconteceu depois foi inflação foi subida a taxa de câmbio e o preço voltou novamente a ficar estagnado até 2016 em 2016 vem um novo comunicado público a dizer que o preço voltou a ser livre e voltou de facto naquela altura mas o que tivemos em seguida é que o preço não acompanhou a dinâmica da inflação e da taxa de câmbio porque nós quando estamos a falar de geografia já muito bem experimentadas como é a Europa o preço é normal na bomba subir todos os dias ou descer todos os dias isso é que nós entendemos como preço livre agora um preço que fica fixo durante seis anos que é o caso de 2016 a 2023 nós não podemos considerar esse preço de facto livre foi o que nós tivemos durante esse período e ver que em 2016 a gasolina já estava a custar um dólar nas bombas na altura que se anunciou a liberdade do preço no exercício da atividade de refinados de combustível mas em 2023 ele chegou a custar quase três dólares zero vírgula trinta cêntimos do dólar por cada litro ou seja Angola volta a estar na cauda dos países com o preço de combustível mais baixo ou seja com um nível de subvenção muito alto era quase conânime em todas as paragens que era preciso rever este preço não é salutar como a economia fica com um preço estático durante seis anos o preço tem uma dinâmica normal os custos movimentam-se todos os dias e todos nós vimos a variação que houve no preço da matéria-prima que é o barril de petróleo então era de facto justificável haver alguma alteração no preço e essa alteração vê que ainda não chegou ao nível de 2016 já voltamos daqui a bocado a esta questão este programa tem três horas mas não é necessariamente muito tempo pelo número de convidados que dele participam eu vou passar agora a palavra ao Graça Campos Graça Campos estamos a falar de uma medida que para além de toda esta leitura económica tem naturalmente uma dimensão política uma dimensão social para ser também aferida quais são os seus comentários a propósito? Antes de antes de quero dizer ao Augusto Fernandes como é o Augusto Fernandes que ele não está a ser honesto com com nossos co-cidadãos ao presidente da república ninguém põe palavra na boca ele fala e é responsável pelo que diz nem ele não me lembro bem quando mas ele disse que se tinha preparado bem para os exercícios dessa função ora se se preparar bem para os exercícios da função tem de ter lido os principais dossiês do país ou fazer aquela afirmação irresponsável de que o preço se bastaria para que essa ela é o único responsável não tem que endossar não tem que repartir essa responsabilidade com a mãe de ninguém é exclusivamente agora em relação em relação ao aliás ainda em relação ao Augusto Augusto diz que em outros países é normal o preço do petróleo subir de cedo inteiramente isso não cria perturbação mas o problema é que o nível de rendimento de outros países não tem o nosso país um aumento de 20 quase já impõe escolhas ou ou prescindir de pão ou prescindir de outra coisa a cidadã não consegue fazer ao mesmo tempo pagar 20 litros de combustível e comprar pão por conseguinte não me interesse por tomar como paradigma aquilo que se passa nos outros países não acompanham os níveis de rendimento de cidade não acompanham os outros países não é justo 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 o pátrio da cultura Graça Campos vamos voltar já assim daqui a bocado vamos ouvir eventualmente uma perspetiva mais sociológica eu passo a palavra então à socióloga Luzia Menis para também no fundo dar-nos aqui a sua leitura sobre sobre este facto o aumento dos combustíveis e todas as derivações que possam adivir daí nomeadamente natureza social Bom dia aos ouvintes da Essencial e cumprimento também os colegas do painel aqui uma questão básica que é as leis são feitas em função do tecido social da realidade sociológica de um país e não ao contrário no caso da Angola as coisas são exatamente ao contrário as leis são feitas para um país imaginário e não para um país para a realidade sociológica da Angola e a segunda questão que é preciso aqui sublinhar para que é que se governa para que serve um governo seja ele qual for esquerda-direita de centro de extrema-direita ou raquil ou parte um governo serve para melhorar a vida dos governados não serve para piorar não se constitui um governo objetivo de qualquer governo é melhorar a vida daqueles que ele governa dos governados e não piorar e nós temos uma situação a propósito dos combustíveis essa medida é adotada pelo governo o governo tem um presidente que ao mesmo tempo uma espécie de primeiro-ministro tal chefe de executivo eu acho que falta o básico falta uma explicação do presidente que é chefe de executivo da razão porque essa medida é adotada e mais do que isso nós gostamos tanto de falar de gradualismo em relação às eleições as putativas eleições autárquicas porque é que não há gradualismo nesta 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 questão porque nós estamos num país em que o nível de vida é miserável não vale a pena pensar como se pensa na Europa em que o combustível sobe e quando sobe sobe um cêntimo e não tem mais do que isso agora retirar um subsídio retirar um subsídio que tem como consequência imediata a quase duplicação do preço do combustível isto não lembra não lembra absolutamente a nada porque é preciso ver a realidade do país porque a consequência vai ser a carestia de vida a vida já está má vai piorar em todos os setores e eu eu tenho muitas dúvidas tratando-se de uma economia não lhe convence não lhe convence a explicação de que estes subsídios ou a redução desses subsídios os recursos desta redução poderão ser aplicados noutras áreas é para aí onde eu ia é para aí é para aí é disso que eu estava a falar é disso que eu estava a falar tratando-se de uma economia informal de um país governativamente desorganizado eu não acredito é que não acredito mesmo que esses recursos sejam aplicados por exemplo na educação onde nós temos quatro milhões de crianças sem escola sem qualquer justificação pois recursos financeiros de Angola bastava uma melhor distribuição da riqueza e não haveria quatro milhões de crianças sem escola porque isso não é é um problema de prioridades eu acredito que parte desses recursos que ajudarão a tesouraria da Sonangol é verdade é preciso ter empresas viadas e a Sonangol é uma empresa estatal ainda é agora eu não sei se é saudável não sei se é saudável apenas ter uma Sonangol viável uma Sonangol com problemas de tesouraria resolvido enquanto a maioria dos governados vão vivendo o pior de ano a ano e por outro lado eu creio que resolver as questões sociais como a educação e a saúde há muitas outras formas de o fazer e uma das formas de fazer é por exemplo a transparência não é possível governar saudavelmente sem transparência e a transparência e essa transparência passava por o cidadão cada cidadão saber quanto custa por exemplo as viagens do presidente da república com aquelas comitivas pornográficas se nós retirássemos por exemplo as comitivas pornográficas do presidente da república dois, três aviões em função dos sítios para onde vai nós pouparíamos imenso eu não sei se o presidente tem necessidade de viajar tanto também se o presidente viajasse menos e há questões há sítios para onde ele vai que sinceramente podia mandar até um diretor nacional estaríamos a poupar e podíamos canalizar parte desse dinheiro em questões sociais quando a educação não é prioridade nós não estamos a governar estamos a desgovernar um país e mais do que isso nós estamos a hipotecar muitas gerações não é uma nem duas porque a educação é a base da cidadania nós estamos automaticamente quatro milhões de pessoas que não vão ser cidadãos nós estamos já voltamos já voltamos a significar é por isso que a medida sendo necessária não está explicada e não está explicada por quem devia explicar quem deve explicar é o chefe do executivo está mal aplicada porque não pode ser aplicada de forma não devia ser aplicada de forma abrupta e falta o essencial a pedagogia que não existe passo a palavra passo a palavra para não fazer um ponto de ordem deixa-me só já vai falar deixa-me só passar para que não tenhamos aqui pessoas caladas por uma hora deixa-me só passar a palavra agora para o jurista Rui Verde Rui Verde a jurista trata-se de uma decisão naturalmente que deverá ter também algumas leituras de natureza jurídica de natureza social como já aqui acabamos por referir eu também lhe poderia o seu comentário o que é que tem a dizer a propósito desta decisão que foi então tomada bom bom dia antes de tudo sobre o aumento dos preços combustíveis o que eu estou a reparar em primeiro lugar é que do ponto de vista político ambos os partidos parecem concordar ouvimos o representante Tonita a dar o seu acordo em geral e depois a levantar a seguida várias preocupações e obviamente o MPLA também deve concordar portanto temos aqui uma questão que na sua essência parece ter o consenso das principais forças políticas é quase aquilo que se costuma chamar uma questão contina quer dizer there is no alternative não há alternativa bom eu pessoalmente tenho dois três tipos de hesitações em relação à medida e que vou passar claro a tentar explicar em primeiro lugar concordo com o que a minha colega anterior referiu acerca da transparência um dos grandes argumentos desta medida é que se vai libertar fundos para a educação para a saúde e para o projeto Coenda portanto eu sugeria que passasse a haver isto se calhar não se vê muito bem uma espécie de um site do governo em que tivesse de um lado o dinheiro poupado e depois com umas setezinhas a dizer para onde é que esse dinheiro poupado foi portanto a ver transparência nessa nova alocação de fundos acho que isso é importante para as pessoas perceberem e não acharem que é mais um truque de má governação ou uma imposição do FMI que não tem em conta a realidade de Angola ou qualquer outra coisa esse é o primeiro ponto acho que deve ser dada a informação de cada usemos a expressão de cada dólar que é poupado com o fim dos subsídios para onde é que vai efetivamente parar um segundo aspecto que me preocupa é o momento político admitido que esta medida era necessária devia ser necessária numa altura em que as pessoas sentissem que a economia estava a funcionar bem neste momento embora os números da economia de facto sejam bons tanto quanto eu me percebo e não estou em Holanda as pessoas não sentem ainda que a economia esteja a funcionar bem portanto era talvez eu não tivesse tomado já esta medida esperasse que uma certa sensação de bem-estar começasse a tomar conta das pessoas neste momento o que se nota desde agosto desde as eleições é ainda um 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 ambiente muito crispado a população não se sente segura economicamente e portanto cair isto em cima não sei se será o momento adequado e finalmente há aquele que é o aspecto que me parece essencial quando se fala da liberalização que ainda não é agora tomada mas que está apontada para 2025 ora bem a liberalização só tem sentido quando há concorrência no mercado e neste momento tanto quanto eu percebo e os economistas me corrijam o mercado da distribuição dos combustíveis é essencialmente dominado pela Sonangol para empresas com a participação da Sonangol ora bem se assim for o que nós vamos ter é um preço liberalizado mas que é imposto quase por um monopólio é a Sonangol que vai passar a poder impor o preço como quer isso parece um erro acho que primeiro tem que se deixar entrar 10 ou 20 empresas de distribuição efetiva de combustíveis para entrar em concorrência e aí sim caiu para aqui os computadores e aí sim quando houver essa concorrência até pode acontecer que depois os preços comecem a baixar como eu visto o Presidente tanto se impõe portanto estes são os problemas que eu vejo sendo para mim o mais importante esta questão da liberalização não basta liberalizar os preços tem que se liberalizar o mercado porque entregar o mercado depois a uma pessoa que decide o preço não tem sentido em todo caso já voltamos já voltamos assim se me permite o tempo corre nós temos uma convidada aqui no estúdio que ainda não se pronunciou a propósito vou passar então a palavra a Margarete Nanga a pergunta de resto a mesma a que leituras é que tem então sobre esta decisão do governo do aumento do investidor Bom dia Evaristo bom dia auditório bom dia auditório da Rádio Essencial e bom dia aos colegas do painel a minha colocação em relação a esta discussão vai como ponto tónico a questão da justiça social nós falamos muito do Estado como uma entidade política às vezes também como uma entidade jurídica muitas vezes tentamos explicar a complexidade econômica que perpassa a gestão do Estado mas poucas vezes enfatizamos a perspectiva social e como é importante o Estado angolano entender que não é apenas um Estado democrático de direito mas é um Estado democrático de direito social e que neste qualificativo de Estado social tem a obrigação de garantir a inclusão a igualdade o equilíbrio então combater os espaços de exclusão a mim enquanto jurista eu olho para esta medida sim eu acho que há concordância em relação a como ela era necessária mas há algumas zonas cinzentas vamos começar pelo momento anterior à tomada da medida não estamos a dizer que essa medida foi decidida por causa digamos assim de problemas de tesouraria que eventualmente a Sona Angola pudesse ter problemas contabilísticos eu acho que isso é importante a Sona Angola é uma empresa que fornece recursos para o país o dinheiro do petróleo é o dinheiro que financia o Orçamento Geral do Estado então é importante zelarmos pela saúde contabilística da Sona Angola isso é fundamental mas o que nunca se veio a público explicar é como é que acontece o negócio do petróleo quanto é que a Sona Angola consegue e o quanto de subvenção a Sona Angola poderia encaixar e o que se entendia por subvenção é o Estado dizia que subvencionava mas não pagava em dinheiro líquido o quantitativo da subvenção ou o Estado entendia a subvenção olha como eu estou a subvencionar a Sona Angola é uma empresa do Estado então aquela parte que eu subvenciono fica como nada no negócio da venda do combustível como é que acontece a subvenção em sede do Estado isso tem de ser explicado aos cidadãos isto tem de ser explicado ao cidadão porque e depois nós temos que olhar a Sona Angola só vende combustível ou a Sona Angola também vende petróleo bruto ou a Sona Angola também tem outros tipos de participação onde é onde é que se consegue desse dinheiro e onde é que esse dinheiro vai faz tudo isso faz tudo isso então onde é que esse dinheiro vai e quais são as áreas onde a Sona Angola está mais prejudicada porque essa comunicação parece dar a entender que o maior prejuízo vem da subvenção será nós temos aqui grandes escândalos de corrupção com dinheiros que quase eu nem consigo contar que venham da Sona Angola então se esse dinheiro estivesse a ser bem gerido se esse dinheiro voltasse para a Sona Angola se esses casos não estivessem na justiça esse dinheiro não poderia servir para financiar o fundo do emprego não poderia servir para financiar melhor a saúde e não poderia até servir para financiar a agricultura e diversificarmos a economia certo quer dizer então o que eu acho é que sendo necessário ao Estado do ponto de vista da comunicação da medida e não é só comunicar essas medidas elas têm que ser negociadas têm que ser negociadas com aqueles que nós podemos chamar de parceiros sociais mas têm que ser negociadas também com o cidadão porque ele de facto é que vai sofrer o impacto mas é um aspecto da medida que não está a ser bem explicado tudo bem a subvenção foi tirada mas sabemos que quem anda com os carros de grande cilindrada a maior parte deles surgem como privilégios de funções públicas políticas muitas vezes esses funcionários têm um cartão de combustível voltamos ao problema inicial o Estado vai pagar esse combustível a 300 mil quadras a Sonangolo os cartões de combustível que o Estado dá como um privilégio da sua função do seu trabalho é no âmbito dessa subvenção que nunca é tornada líquida em termos financeiros para ser entregue a Sonangolo quer dizer então parece que espero que essas explicações um dia surjam mas se estas forem se as minhas hipóteses forem as corretas parece que nós não estamos efetivamente a entrar num momento melhor digamos assim parece mas eu vou voltar ainda a própria questão da medida então o Estado tinha que negociar com os parceiros e isso vai muito além de comunicar e isso inclusive possibilitaria a elaboração conjunta e uma calendarização de efetivação dessa medida fruto de pequenos acordos que o Estado fosse conseguir no âmbito do diálogo e das negociações e só assim é que transformando-se no futuro precisarmos de uma lei só assim é que essa lei pôs eficaz também só assim é que as normas conseguem de fato encontrar aquele espaço de aceitação na sociedade e a sociedade as aplica mas é também preciso recordar não só o artigo primeiro da Constituição como o artigo 21 o Estado tem tarefas fundamentais e uma destas tarefas fundamentais é digamos assim criar condições de bem-estar com esta medida isso vai afetar o custo de vida e se olharmos que isso vai afetar o custo de vida não é digamos assim os efeitos perversos são maiores que aqueles efeitos positivos que o Estado e mais não só são maiores como afetam mais pessoas a maior parte dos cidadãos não está na economia formal a maior parte dos cidadãos ainda não consegue concluir a escola não tem emprego nesses espaços seja no Estado ou nas empresas privadas vai para o setor informal então mesmo a economia em Angola ela não funciona nos mesmos moldes que as economias liberalizadas consolidadas então quer dizer nós ainda temos outros temas aqui para tratar e a verdade é que o tempo corre um segundinho só para fechar então eu acho que nós podíamos colocar aqui vários acentos tônicos mas a questão da informalização temos que refletir sobre a questão da corrupção e a questão da qualidade da despesa pública porque dizer que isso vai ser emprego para o emprego ou para a saúde para melhorar a saúde isso não nos garante que essa despesa pública será eficaz terá qualidade no ponto de vista da sua efetivação por todos os problemas que alguns colegas já referiram também Passo a palavra ainda a António Stott para já para duas questões primeiro percebi que queria rebater algumas das considerações que foram feitas pelos demais participantes e eu vou aproveitar a oportunidade para lançar também já o desafio de se pronunciar sobre o Fundo Nacional de Entrego Obrigado sobre algumas questões que foram aqui levantadas eu ia dar nota que nós enquanto profissionais de determinada área temos a responsabilidade de nos informar também a questão da transparência em Angola é uma questão transversal quer o governo tem dificuldades ou tem aqui oportunidades de melhoria para se comunicar quer nós profissionais também temos dificuldade em buscar a informação a Sona Angola publica regularmente desde 2012 relatórios e cotas o IGAP recentemente tem publicado o custo da subvenção e quais são os produtos subvencionados a retirada dos subsídios não são todos os produtos é só a gasolina portanto não é de uma só vez o que aconteceu é uma redução da subvenção em torno de 23% a 32% e um aumento do preço em 87,5% são coisas diferentes o que se reduziu da subvenção está em 23% a 32% está nesse intervalo mas o aumento do preço é que foi de 87,5% portanto mesmo hoje o preço de 300% ainda está subvencionado num valor superior a 200 quanzas e eu acho que era fundamental fazer essa precisão por outro lado e aqui o nosso jurista nosso colega do painel nosso jurista trouxe a questão dos monopólios e oligopólio por parte da Sonangol faz sentido tem razão mas o decreto presidencial 283 barra 20 diz claramente quais são os mecanismos de flexibilização automática dos preços ou seja para além da questão da taxa de câmbio da questão do preço dos derivados do mercado internacional tem que se avaliar a estrutura de custos da Sonangol e quem faz essa avaliação é o Instituto de Regulação de Derivados de Petróleo seria e eu aqui também concordo seria oportuno recomendar uma entidade independente para certificar que de fato aquela estrutura de custo é exatamente a estrutura de custo eficiente não podemos permitir que a sobrestadia que é um custo de ineficiência esteja reproduzida no preço não podemos permitir que a multa e outros custos que não deviam ser aceitáveis para imputar no preço estejam lá então é fundamental sim aqui melhorar a transparência comunicar mais e certificar de fato a estrutura de custo que tem incrementado o preço indo para a questão do FUNEA mas antes de ir por FUNEA eu acho que eu não passei bem a mensagem é se nós continuamos a subvencionar o preço daqui por exemplo 2027 daqui a 2030 não vamos ter uma Sonangol e nem vamos ter receita do tesouro para subvencionar portanto o preço vai subir vai ser totalmente livre porque não teremos receitas pelo menos se o cenário manter se não se diversificar não teremos receitas fiscais para subvencionar e não teremos uma Sonangol para subvencionar portanto é fundamental começarmos a pensar nisto ou vamos ter um único shoot em todos os produtos em 2025 2026 ou vamos começar a tentar agora com a gasolina e calibrar o modelo vamos passar para o fundo da habitação eu sei que vou remater só um ponto de ordem permite-me margarete já vai remater permite-me porque este é um outro tema e nós temos não é sobre o fundo de emprego vai ter oportunidade de reagir vamos só passar para esse tema vai ter oportunidade de reagir e até poder falar também sobre a questão do fundo de emprego sobre o fundo de emprego eu prestei atenção ao áudio do doutor Neto Costa as posições delas algumas concordo outras nem tanto mas era para dizer o seguinte o fundo segundo o modelo não vai financiar diretamente o cidadão A o cidadão B o fundo vai utilizar as instituições bancárias e não bancárias e as entidades autónomas estamos a falar dos institutos públicos e o projeto não é pegar no dinheiro e dar a fundo perdido o fundo perdido provavelmente pode ser a questão do subsídio ao desemprego bolsa de estudo mas a questão do empreendedorismo que é o crédito a lógica é o fundo vai criar um colateral o ideal é que 20 mil milhões de quanzas hoje colateralizado no sistema dando crédito a toda a economia independentemente de quem é que é desempregado está empregado dando crédito a toda a economia amanhã continuamos a ter os nossos 20 mil milhões lá portanto aquilo vai servir apenas de garantia para os bancos poderem financiar a economia não é pegar neste dinheiro e começar a dar bônus perdido não todo o financiamento por empreendedorismo o fundo vai garantir a colateralização garantias ao banco para o banco conseguir crédito e a lógica é se os recursos estão no banco o banco paga uma taxa de juros por exemplo de 15% e cobra uma taxa de juros ao jovem de 25% pode-se dizer não não cobras os 25% abate o meu juro que era de direito no juro que vai dar a economia portanto podemos ter financiamento a 5, 2, 4% e o fundo por trás perde aquele direito que tinha do juro em detrimento do jovem o importante é manter o capital lá investido ao contrário do que tem muitas das vezes acontecido são vários projetos várias entidades a intervir várias entidades a darem financiamento e no final do dia quando se vai fazer o balanço já não existe nenhum quase dos recursos que foram alocados esta é a visão do fundo mas há outra outra dimensão que nós não conseguimos visualizar nós importamos por trimestre 2 mil milhões de dólares 2 mil milhões de dólares é muito duro e quando olhamos o que é que importamos em serviços não existe uma entidade ou pelo menos não existe uma entidade que diz ok os engenheiros que estão a vir para a indústria petrolífera os técnicos de Haiti que vêm para todos para as bancas para o próprio setor petrolífero para o próprio governo que tem prestação de serviços que vem de fora sobretudo a nível de tecnologia de informação tem aqui qualificações qual é a formação que esse jovem tem que nós vamos formar os nossos jovens no nosso centro de formação não tem então existe uma missão criada recentemente que é o Instituto Nacional de Qualificações a missão do Instituto Nacional de Qualificações é ver a família das qualificações que existem em cada setor por exemplo no setor petrolífero o setor petrolífero tem esta aquela qualificação sistema nacional de ensino sistema nacional de formação profissional sejam públicos ou privados o que vocês devem formar para o setor dos petróleos é isto o que vocês devem formar para as tecnologias de informação é isto e isto vai ser financiado com base no fundo há outra necessidade que é a questão do emprego do Observatório Nacional do Emprego hoje nós até por questões culturais quem vai a um centro de emprego manifestar sua intenção de querer trabalhar ninguém quando emitimos o visto de trabalho quem garante que aquele expatriado que vem não há competências eternas ninguém mas com o Observatório Nacional do Emprego quando solicitar um visto para um engenheiro com essas especificidades temos na base dado automaticamente cinco ou seis engenheiros que foram solicitar emprego e que estão aqui disponíveis portanto vai tornar o processo mais transparente mais dinâmico eu acho que não é uma solução fechada temos 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 resumidamente a visão que tem eu posso ainda a palavra a Margarete já vou lá já vou para os colegas que estão do outro lado mas passo a palavra a Margarete está exasperada quer intervir há algum tempo mas eu dou-me para repeter o que eu queria rebater em relação à questão do subsídio e o comentário possível em relação a este fundo de desemprego ou fundo de emprego no caso é fundo de emprego é fundo de emprego funéia acho que é assim que se chama funéia não eu queria só rebater o doutor Stott a dizer o seguinte relativamente ao facto de a zona Angola publicar relatórios e contas os relatórios contabilísticos ou os relatórios financeiros enfim isto não é suficiente para garantir a transparência doutor Stott e não é suficiente para explicar a falta de transparência que o governo teve ao tomar essa medida de retirada dos subsídios não é suficiente porque essa medida como bem fez aqui no exercício que fez implica muito mais do que ler um relatório implica inclusive fazer uma relação de várias grandezas e de várias medidas e medidas inclusive que não são tomadas pela zona Angola mas que impactam o trabalho da zona Angola e isto só o governo deve fazer e o governo devia fazer devia sentar com os sindicatos devia sentar com a associação de taxistas devia poder comunicar melhor através dos meios de comunicação com os cidadãos que detêm automóveis porque veja um cidadão médio que tenha um emprego médio no ministério cujo salário seja 80 mil e viva no Sequele tenha de trabalhar na Mutamba por mês ele não gasta menos de 60 mil em combustível ele não gasta menos de 60 mil se for fazer essa viagem todos os dias em combustível ou em taxa 80 mil não se tiver carro próprio também não gasta menos de 80 mil ao preço de 300 já não vai passar a gastar menos de 80 mil então quer dizer tudo isto devia sim merecer um outro modelo de comunicação foi de fato abrupta e isso e nós e essa comunicação foi feita assim não mas nós vamos criar medidas de mitigação apoiando os taxistas e apoiando os mototaxistas mas só que a subida colateral de outros preços vai fazer pressão os preços não vão subir temos de correr temos de correr outros temas ainda eu vou dar a oportunidade antes de passar a palavra o fundo eu vou passar vou dar já a oportunidade para comentar sobre o fundo o fundo o fundo para mim é daquelas medidas daqueles gigantes que nós temos no âmbito da política nós temos o PAP agora temos o fundo mas já tivemos outras medidas desde 1990 desde a década de 90 que o MAPES antes MAPES tem tido essa preocupação em relação ao emprego o emprego é das é uma variável econômica é chamada daquelas variáveis macroeconômicas e o emprego não depende de decisões políticas o emprego depende de infraestruturas e outras condições para que ele possa ser promovido então o emprego as infraestruturas também dependem de decisões políticas sim quero dizer tem razão o que eu não disse é não depende de o Estado fazer uma intervenção digamos assim direta criando emprego ou criando fundos que vão promover a criação de empregos o que você tem que fazer melhorar a formação regular o mercado privado dar digamos assim ter programas de apoio aos atores privados pequenos médios e grandes para que o emprego possa depois ter um ser um mecanismo de expressão mas no nosso contexto nós agora temos que olhar para as especificidades da realidade angolana o emprego em Angola não pode ser apenas analisado na perspectiva formal nós temos que analisar o emprego informal e nós não podemos analisar também o emprego apenas na perspectiva do emprego qualificado da alta qualificação que exige ensino universitário e pós-universitário nós temos que olhar o emprego também para aquelas valências médias e até básicas não é? porque nós hoje temos um número considerável de cidadãos que não conseguiu ou ir à escola ou concluir a formação mas essas pessoas têm aí inteligência têm algumas ferramentas e precisam de trabalhar e as empresas quando forem pedir emprego não vão olhar para esse alimento da população hoje a maior parte das empresas o que têm o que querem mão dobra qualificada e dá outras qualificações qualificações mais elevadas então quer dizer esse fundo de emprego ele vem na série daquilo que nós já temos estado a assistir e aliás eu acho que algumas instituições que existem se nós capitalizássemos as que já foram criadas no passado elas poderiam muito bem fazer esse papel que algumas que são criadas agora fazem aí uma sobreposição de tarefas que eu acho que é desnecessária então para mim este fundo ainda tem tem muito que provar mas a nascença me parece que é mais um desses gigantes com pernas de barra está reunido o argumento posso agora ao Augusto quer eventualmente fazer algum comentário relativamente ainda a questão dos combustíveis e façam já a pergunta sobre a questão do fundo qual a perspectiva qual a leitura que faz sobre a rejeição Evaristo eu estou muito preocupado com a sociedade angolana nós não podemos estar a escrever diplomas constituição leis e simplesmente rasgar esses diplomas ou olhar para esses diplomas somente para os pontos que nos interessam o diploma tem que ser analisado na sua íntegra Angola é um estado democrático e de direito não existe estado democrático de direito sem capitalismo isso é uma utopia a partir do momento que aceitamos os direitos fundamentais constantes na constituição e social não é nós estamos aceitando a economia de mercado e eu tenho estado a dizer que a liberdade de expressão está para a comunicação social assim como a liberdade de preços está para a economia do mercado livre ponto final dito isso nós vamos ao artigo 14 da constituição diz que o exercício da atividade econômica em Angola é livre então não podemos condicionar os preços no mercado livre isso é que tem que ficar bem patente e nós não vamos constituir um estado democrático de direito com pobres um estado quando tem mais de 64% da população em estado de pobreza ele tem ele tem deficiências de se afirmar como um estado livre isso aqui são relatórios das nações unidas não estou aqui a dizer nenhuma inconfidencialidade então dito isso se nós queremos promover a liberdade de expressão da atividade econômica uma das formas que o MPLA utiliza para fazer manutenção de poder é amordaçar a economia de mercado tal formas que não apareçam empresários independentes que depois façam frente ao poder político isto aqui é um exercício normal então não defender os preços não defender a liberdade dos preços e não defender investimento estrangeiro direito e não defender investimento privado e continuar a defender o sistema instalado se queremos passemos para a questão do está resumindo o seu argumento em relação exatamente ao preço o preço tem que ser livre aqui não há negociação assim como os jornalistas não negociam a liberdade de expressão eu enquanto economista de mercado não negocio a liberdade de preço então isso é fundamental tenho três convidados tenho três convidados do outro lado para quem eu deixo passar a palavra daqui a um bocado mas eu vou dar relativamente a questão da criação do que o emprego eu pergunto se é esta medida que se esperava ou eventualmente o governo devia custar mais na criação ou na melhoria do ambiente de negócios no país para obviamente beneficiar a criação do emprego Evaristo aqui não estamos o Estado e aqui a segunda parte que eu devia entrar o Estado além de primar pelo exercício da atividade econômica livre ele não pode se exonerar das suas funções sociais é aí onde vem o Estado Democrático de Direito social porque o social vela pelos desfavorecidos pelos miseráveis pelos pobres por aqueles que têm deficiência em utilizar os parâmetros da economia do mercado ou dos instrumentos disponíveis para poderem satisfazer as suas necessidades uma pessoa que não tem casa uma pessoa deficiente de terceiro está lá no artigo 90 entre 90 e 99 da Constituição nas pessoas que dependem de terceiro a mais de 60% esses têm que ser acudidos pelo Estado o Estado tem que velar por essas pessoas o Estado num Estado Democrático de Direito não é para estar a velar pessoas que têm quatro P ou dois P de duas mãos e podem ir trabalhar por si só surge o fundo do emprego o Estado em vez de dar Pes as pessoas vai começar a ensinar as pessoas a pescar para terem o hábito de terem a capacidade necessária para o exercício da sua atividade vai dedicar alguns recursos para os estudantes universitários do ensino médio do ensino de base que querem aprender e não têm condições de pagar comprar os livros e poderem absorver o conhecimento aí nos instrumentos de ensino e vai fomentar o empreendedorismo vai colocar dinheiro cativo nos bancos quem tiver uma iniciativa econômica vai o banco apresenta a sua iniciativa econômica vão ser criados vão ser criadas balizas para se explicarem vai explicar a sua ideia e se a ideia for acolhida vai ser investido e vai nos gerar empregabilidade eu penso que nós estamos a caminhar no sentido normal de um Estado democrático de direito não podemos continuar a cortar essas iniciativas que têm que ver com o melhoramento do ambiente de negócio ou com o melhoramento do exercício da atividade econômica em Angola muito obrigado está resumido aqui o seu pensamento eu vou aos colegas que estão do outro lado passando por Graça Campos Graça temos esta questão do emprego não sei se quero fazer algum comentário sobre isso porque temos a entrevista do Presidente da República para comentar então eu começaria pela questão do emprego se quiser fazer algum comentário caso do contrário eu havia de pedir uma leitura sobre as declarações bombásticas se a expressão é permitida do Presidente da República a dois órgãos de comunicação social em Portugal relativamente aos preços creio que os especialistas estão aí já disseram isso em certo estamos todos de acordo porque era era mais do que necessário retirar este subsídio o problema é que o governo não quer a mente ou pela por razões populistas ou por outra razão qualquer foi adiando e foi adiando a implementação dessa medida até que entrou até que ela entrou na cultura de pagar pouco pelo deputado essa culpa é desculpa o Estado é com culpa essa cultura não gosta esse apego ao voto esse populismo é que geraram desculpação mas passemos para para a entrevista do presidente que eu tenho de facto é mesmo um bocado delegado dizer isso até porque por outro lado também pode pode te citar interpretações de ciúme de inveja ou coisa adiante mas tenho que dizer porque a minha consciência não obriga a isso é que o Angola anda a gastar dinheiro desnecessariamente com a carga de consultores de comunicação que estão aí que estão aí rodeiam o presidente esse senhor Navarro de Cunha não faz absolutamente nada porque o nosso presidente comunica mal e parece piora piora cada vez que ele abre a boca qualquer cidadão decente quase põe as mãos à cara de vergonha o presidente cria na verdade constrangimento sobretudo entre pessoas com algum nível quando nos pergunta mas isso foi rito pelo vosso presidente ao invés da vergonha assumir que ele é nosso presidente vamos ver por exemplo nessa entrevista ele diz que Angola não usaria não causaria prender o prender o dizer só que por aqui já respondeu em termos apropriados mas Angola não usaria prender ele não usaria ou Angola Angola tem instituições de se o Sócrates for lá fora o meu país fora Angola e ele der uma galheita ou um pontapé a minha mulher ou a minha filha eu não vou esperar que a justiça chegue eu tomo as medidas eu tomo as medidas aí eu não vou parar se o presidente ainda está dominado pelo complexo de inferioridade ele tem medo dos outros portugues esse é o problema dele ele que não envolve os angolanos ele tem medo esse é o problema dele os angolanos na realidade dos angolanos não tem medo se apanhar o Sócrates a cometer o seu país vai levar aqui se cometer em Portugal o país dele o país deve não condenar esse é o mas dentro do nosso país como o presidente diz que não não entendeu não não esse compromisso não vincula os angolanos vincula eles se ele tem problemas com 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 se acha um certo problema é dele quer dizer o Dan já passou esse preconceito há muito tempo esse é o primeiro o primeiro respeito da entrevista em que existe o presidente o governo não vai gastar dinheiro necessariamente o presidente não não fala mal utiliza mal as expressões comporta-se mal perante jornalista responde a perguntas com com perguntas coisas que não faz antecipa-se para o estilo de jornalista quer condicionar não é sim não é isso que é essa comunicação e os senhores portugueses não sabem não sei não sei se deixam espalhar-se assim para ridicularizá-lo ridicularizá-lo ou ou também não sabem isso isso tem que ficar claro que Angola está a perder dinheiro com essa sensibilidade o segundo aspecto tem a ver com 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 tabu que o presidente continua a manter essa relação a sua no fim do seu amanhã ora o presidente não pode tomar o país não pode andar ao jogo do gato do rato como país qualquer país decente qualquer país de direito sabe por exemplo Portugal sabe em 2016 o Marcelo vai à vida termina segundo o mandato dele vai à vida qualquer cidadão decente sabe que em 2024 o Biden e os Estados Unidos termina o seu primeiro mandato qualquer cidadão minimamente informado sabe que o Lula em 2016 termina o primeiro mandato porque que Angola o cidadão de Angola não pode saber o que que o presidente dele vai fazer depois de 2026 quando terminar o mandato esse jogo do gato e do rato infelizmente que é é alimentado pelo partido dele porque o partido dele não faz absolutamente nada para polo na linha e essa expressão é polo na linha o país não é dele o outro apesar da dele porque não tem que não tem que dar o gato do rato tem que dizer claramente que depois de 2000 ele até disse da agricultura ele podia que depois de 2026 ele podia dedicar a agricultura não foi na capa com história que só em 2027 nós estamos a eleger o nosso presidente não estamos preocupados em decidir o que é que o presidente vai fazer ou não vai fazer ele tem que dizer agora você não isso dá a que espertemos que ele tem um plano ser na manga e sabemos qual é da tomada pela pela via da força do poder e nós não vamos aceitar isso não vamos mesmo nenhum não vamos aceitar isso isso tem que que atuar e são esses dois momentos que eu disse que chamaram a atenção esse 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 jogo de palavras que ele faz em torno da da e e esse 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 essa essa referência completamente descapositada da do 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 e já agora também também fiquei a saber que os angolanos andam para ir lá para ver pensavam o presidente e a rival desde atual a primeira condição comigo graça graça muito bem vamos dar vamos dar oportunidade também ao Rui Verde e a Luzia Muniz para comentarem este tema de resto a hora está a correr começa por o Rui Verde o presidente da república continua no jogo de palavras bom sobre começando pelo fim pela questão do terceiro mandato aqui a última vez que eu falei nisso um ativista com quem eu simpatizo muito o Hitler Samuçuco disse que eu estava sempre a falar do terceiro mandato portanto eu hoje pensava não ir falar no terceiro mandato para não levantar dúvidas ao Hitler Samuçuco mas uma vez que estão a trazer o tema eu vou dar a minha opinião que se vida em dois aspectos do ponto de vista jurídico e do ponto de vista político e depois a seguir vou falar dessas histórias do Sócrates e do Renéu Vicente se tiver tempo agora sobre o terceiro mandato em termos constitucionais é muito simples quer se queira quer não se queira basta uma revisão constitucional e o MPLA só precisa de mais 17 deputados para fazer aprovar isso se os tem se os tem eu já ouvi tantas teorias da conspiração que não pronuncio não sei se os tem se os tem se é desejável ou se é desejável não vou por aí há um ponto Rui coloca-se logo coloca-se logo um problema por que questionaram o terceiro mandato? Ora bem era esse eu ia entrar na questão política eu ia entrar na questão política e eu creio que a questão do terceiro mandato em Angola está ligado ao problema do atraso no combate à corrupção isto é o seguinte o combate à corrupção ou o chamado combate à corrupção começou fulgurante lembrando-se começou com a apreensão dos bens da Isabel dos Santos com o Andalix ou com as prisões uns processos digamos podemos dizer que a coisa começou bem portanto parou mas até agora digamos há uma cisão podemos dizer entre o presidente e as elites do EPLA eu nem falo do vestente ora bem o presidente sabe muito bem que se saindo neste momento ou se em 2027 a situação está igual ao que está já agora no combate à corrupção isto é não está resolvido nem nem o combate terminou nem foi nem nem foi suspenso o futuro dele é muito perigoso digamos assim para não dizer outras coisas e portanto o que eu acho é que enquanto não tiver definido o final do combate à corrupção não estará definido a questão do terceiro mandato para na minha visão uma coisa está ligada à outra ou se resolve espera aí uma pequena interrupção nessa entrevista o presidente diz daqui a uns anos quando me for embora não me vai perguntar então acabou com a corrupção claro que não portanto não podemos condicionar o fim do mandato ao fim da corrupção porque ele não vai acabar a corrupção então não podemos linkar o fim do mandato dele para o fim da corrupção bom não não eu acho que há uma relação entre uma coisa e outra ele nunca se sentirá seguro se este assunto não fica resolvido e nós sabemos que não fica resolvido ou que não está resolvido e nós sabemos que ele tem uma boa parte do MPLA se não a maioria dos aquilo que podemos chamar os barões contra ele se abandonar se abandonar a presidência eu estou a falar dos aspectos políticos não estou a dizer que é essa a votar da população não estou a dizer que deve ser assim estou a fazer aquilo que se pode chamar uma análise realista note não estou a defender posições estou pode-se dizer de fora a dizer o que é que me parece enquanto esta questão do combate à corrupção não houver ou uma condenação definitiva ou um acordo com Isabel dos Santos ou uma coordenação definitiva ou um acordo com o COP ou uma coordenação definitiva ou um acordo com o Guido etc o terceiro mandato não fica resolvido esta é a minha opinião obviamente se calhar estou sozinho da minha opinião mas enfim estou alegremente sozinho digamos assim agora não sei se avanço para a questão do Sócrates e dos processos ou se falam outras pessoas já voltamos já voltamos para a Luzia já está há algum tempo que não fala vou passar-lhe a palavra e até uma pergunta se calhar com alguma provocação o académico Bonavena diz que este link que se faz entre a revisão constitucional e um possível terceiro mandato é uma espécie de um link pornográfico fazendo referência naturalmente aqui a esta defesa que Rui Gerdo faz que comentários é que tem Luzia Monique a propósito desta temática eu acho que Bonavena tem razão mas deixa-me só fazer aqui um reparo porque eu acho que nós temos que começar também a descolonizar a linguagem como diz a Paulina Xiziano é porque uns são expatriatos e outros são imigrantes e isso é uma forma de discriminação grave que é usada até pelas instituições do Estado a propósito do FNEA passando isso sobre a entrevista de João Lourenço à Lusa e ao Expresso é aquilo que o Graça Campos diz ele para além das dificuldades naturais que tem comunicacionais eu creio que falta também ou ter uma boa assessoria ou aceitar uma eventual boa assessoria que tem ela acaba por dar a mesma coisa porque vejamos esta questão do tabu do tabu em relação a um terceiro mandato para além de se transformar num fator de instabilidade porque as sociedades também são regidas por previsibilidade os atores políticos os parceiros sociais os investidores a sociedade em geral precisa de saber quanto antes como dizia o Graça muito bem o que vai acontecer em 2027 sim e a previsibilidade ajuda inclusive os investimentos estrangeiros sim porque é o estrangeiro que quer investir num país não vou investir num país que provavelmente se vai transformar num Sudão porque o presidente vai alterar a Constituição provavelmente haverá revolta provavelmente haverá confusão provavelmente isto em si mesmo é um fator de instabilidade a médio e a longo prazo isto é uma questão a outra questão em relação a questão económica eu fiquei com pena porque nós estamos a regressar ou a manter aquele Estado que vive de mão estendida em relação às linhas de crédito seja eles de onde vier de Portugal ou de França ou de Alemanha ou de outro sítio e depois o que é que se faz concretamente com essas linhas de crédito voltamos a questão anterior de que falávamos a bocado a questão da transparência já vai se tornando um bocadinho o hábito cada vez que o presidente fala cada vez que o presidente discursa ser alvo de chacota chacota interna e chacota internacional começa do autoconvite para o 25 de abril e daqui a um ano sensivelmente mais coisa menos coisa daqui a um ano nós teremos o 25 de abril os 50 anos do 25 de abril é verdade que o jornalista questionou é claro o jornalista tem que questionar tudo custava alguma coisa o presidente dizer olha ainda falta muito tempo e daqui até lá eu tenho que ver a minha agenda tudo isso para que autoconvidar-se para uma comemoração que daqui a 10 meses ou quase um ano e depois ser vítima da chacota que nós já vamos assistindo aqui um pouco quer dos meios políticos portugueses eu ouvi ontem o professor Marcelo Recoberto Sousa reagir chutar para canto até porque e o presidente deve saber isso se não sabe devia saber porque tem assessores pagos a preço duro que o Marcelo cometeu a imprudência de convidar Lula da Silva para o 25 de abril e deu barraca porque em Portugal há separação de poderes e deu barraca deu barraca o convite e deu barraca a presença de Lula no parlamento porque tudo começou errado então eu acho que convinha convinha desse ponto de vista o presidente tomar cautela tomar precauções até porque ele não é ninguém ele representa um Estado porque se retiramos ao João Lourenço a função presidencial que é a função de Estado João Lourenço é um cidadão como é um outro qualquer por isso tem que pensar sempre que está a falar em nome em nome do Estado em relação ao terceiro mandato bem a minha perspectiva é de que o presidente quer fazer esse terceiro mandato não porque tenha um projeto político nesse sentido não aliás até agora eu não conheço o mal conheço o projeto político as ideias políticas de João Lourenço o presidente precisa do palácio para se proteger se nós olharmos bem para a história do próprio MPLA a história do MPLA está carregada de líderes que apunhalam o líder anterior aliás nós temos um bocado lembra-me da história do da Guiné Conacre em que Couturei foi golpeado depois de morto nós temos esses problemas no continente africano o líder que sucede nunca nunca está de acordo com o líder anterior e destrata o líder anterior nós temos isso em Moçambique entre Nunes e Gebuse temos isso em muitas partes do continente africano e cito Moçambique que é uma realidade de hoje contrariamente da Guiné Conacre e outros países João Lourenço tem consciência disso sabe que o palácio é o solo lugar de proteção fora do palácio ele não terá proteção não terá proteção jurídica porque será perseguido judicialmente tal como está a ser perseguida judicialmente a família de 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 Eduardo Santos e então então ele precisa de prolongar esta estadia no palácio prolonga por cinco anos e depois provavelmente prolonga por outros cinco anos o que o que lhe dá mais ou menos uma saída muito perto dos oitenta anos porque João Lourenço faz setenta anos no próximo ano lhe dá uma saída muito perto dos oitenta anos em que já se torna inimputável já não é julgado por ninguém esta será provavelmente a perspectiva que o João Lourenço tem pela frente a sua proteção pessoal e da sua família sim por outro lado em relação a questão da Ucrânia eu fiquei decepcionada então existe uma iniciativa africana que eu saiba Angola ainda faz parte da União Africana e da SADC essa iniciativa africana que tem a chancela da atual liderança do continente é presidida por uma potência regional que é a África do Sul e engloba três países da SADC de que Angola faz parte a África do Sul a Zambia e a RDC e o presidente na entrevista diz que a China e os Estados Unidos deviam desencadear mecanismos para a paz na Ucrânia etc e mais mas não fala uma única vez da iniciativa do seu próprio continente eu acho que isso é um tiro isso não é um tiro isso é uma bazuca nos pés completamente é ilusório pensar alguma vez que Angola é um país fora do continente africano não não que as fronteiras da Angola são com Portugal não não definitivamente não são Angola é um país bem africano que faz fronteira com a Zâmbia com o Congo etc e mais não é avisado ter essa atitude eu até diria uma certa infantilidade esse comportamento de desvalorizar essa iniciativa porque provavelmente João Lourenço não estará muito satisfeito com com Ramaphosa que na altura do apartheid das viagens o chamou de lacaio dos colonialistas quer dizer Angola tem que ultrapassar isso não vale a pena porque a briga com os países da região muito menos com os países que são potência como é a África do Sul é que Angola não vai sobreviver se tiver como aliado Portugal não vai mesmo sobreviver e desse ponto de luta eu fiquei fiquei muito triste eu espero que o senhor muito obrigado pelas considerações que faz vamos passar vamos sair do estúdio virtual para o estúdio físico temos aqui ainda três convidados que não se pronunciaram sobre esta matéria eu começo pela Margarete Margarete eu vou fazer aqui a pergunta estabelecendo um limite com digamos a defesa como diz Rui Verde quase orgulhosamente sou de que o combate à corrupção depende da permanência de João Lourenço no poder o que pressupõe necessariamente a revisão da constituição para um terceiro mandato o que é que tem quais são quais são os comentários que tem a propósito eu acho que essa discussão na minha opinião ela está a tomar mais proporções mediáticas do que proporções de fato e não creio que seja pelo menos do ponto de vista jurídico não há caminhos sequer para discutirmos um terceiro mandato a constituição é clara aliás foi por iniciativa da revisão do presidente da república a constituição que se acrescentou entre as inelegibilidades à função de presidente o facto de ter sido já presidente duas vezes ter cumprido dois mandatos isso também torna qualquer cidadão angolano que já tenha sido presidente inelegível a concorrer uma próxima vez seja depois do fim do seu mandato ou de maneira interpolada então não há como esta pessoa voltar à presidência também penso que é uma discussão inoportuna porque não há sequer uma discussão sobre a revisão da constituição nem os termos em que esta revisão deve ocorrer portanto eu acho que é mais um barulho político um barulho mediático que está a ser feito qual é a intenção desse barulho talvez seja essa a questão que nós estejamos a fazer talvez o MPLA tenha interesse em fazer esse barulho talvez existam estas existem uma série de teorias eu também não vou falar sobre elas mas eu gostava de discutir refletir essa questão nessa perspectiva há interesse num terceiro mandato de João Lourenço teria legitimidade material o povo não é estaria homologaria ratificaria um terceiro mandato não parece a crise de popularidade é tão grande em relação ao MPLA mas piora um pouco em relação ao presidente da república e a crise de popularidade não é só em relação àqueles que não são militantes do MPLA eu penso que até crise de popularidade do próprio presidente dentro do seu próprio partido não é uma figura consensual ao contrário do que foi José Eduardo Santos ao longo do do tempo claro que nós podemos discutir isso de figura consensual em relação também a José Eduardo Santos no seu MPLA não é mas hoje a contestação é muito mais clara é muito mais evidente inclusive já vimos o general Egino Carneiro dizer que ela aventa a possibilidade também de candidatar-se certo então eu acho que há aí uma intenção talvez a intenção seja medir um pouco a sociedade o barômetro como é que ela como é que ela reagiria a isto mas o não está em proporção maior e eu não gostava de discutir isso de outra forma então a corrupção em Angola pode ser combatida claramente aliás não estando ali talvez até existam melhores condições dela ser combatida porque hoje nós temos também questões eu acho que a justiça pode ter questões a colocar relativamente também a João Lourenço essas adjudicações diretas que são feitas ainda não temos montado um sistema de transparência do horário público então há também muitas perguntas em relação à gestão financeira do mandato do próprio presidente e essas perguntas também podem ser colocadas saindo eu acho que as instituições teriam também melhores condições para poder fazer essa intervenção então é nestes termos que eu colocaria a discussão António Stotto eu vou fazer-lhe a pergunta fazendo aqui uma pegando-me aqui a uma expressão usada pela Luzia Menins é que mesmo do ponto de vista económico o país precisa de previsibilidade do ponto de vista do investimento estrangeiro o país precisa de previsibilidade este jogo de palavras do presidente da república não mina essa previsibilidade e de certo modo não condiciona toda uma tarefa de atração do investimento eu acho que vou começar de outra forma a sociedade civil tem exigido critérios mais eficazes na definição de prioridades e não estamos a falar da entrevista do presidente da república se nós repararmos nós demos mais tempo a entrevista do presidente da república do que ao fundo nacional de emprego é o poder pelo poder que nós queremos e agora eu vou na entrevista a entrevista e nós vamos conjunturar vamos conjunturar por causa do contexto quando o presidente falou da redução do preço dos derivados foi no contexto da inauguração do meu contexto e eu li a entrevista toda do presidente João Lourenço não sou comunicólogo deixei isso para os comunicólogos mas deu para retirar aqui algumas notas ele não diz que quer estender o mandato diz que o MPLA é que vai indicar o seu candidato e vai se fazer nos termos da constituição mas um terceiro mandato não se coloca em relação ao MPLA só se coloca em relação ao mandato mas ele é o presidente do MPLA e ele respondeu eu nem quero entrar no mérito da resposta do presidente ele diz o MPLA vai escolher o candidato deixa aqui no ar se vai ser ele ou se vai ser um outro terceiro mas o MPLA vai fazê-lo nos termos da constituição e da lei naturalmente dos seus estatutos mas o fato de deixar isto no ar a pergunta é a propósito o fato de deixar isto no ar não cria todo esse cenário de ansiedade de imprevisibilidade e que até pode não há alguma imprevisibilidade porque a constituição prevê alteração constitucional a própria constituição tem o artigo que fala em que termos deve-se rever a constituição e em que termos deve-se rever esta matéria para que se altere o número de mandatos a constituição prevê o que eu acho que a pergunta não devia ser colocada só que a resposta não agradou todo mundo e não agrada porquê porque nós quando emitimos as nossas opiniões é com base nos nossos preconceitos se perguntamos agora a um militante ferronho do MPLA vai dizer que o presidente foi o melhor na entrevista se perguntamos a alguém que não nutre sentimentos pelo presidente da república vai dizer que foi o pior na entrevista são preconceitos nós temos os nossos preconceitos influenciam a nossa a nossa opinião e portanto eu acho que para já diante desta questão dos subsídios ao combustível e outros temas mais candentes da nossa sociedade isso devia ser um não assunto não é lá é muito muito condicional está dizendo minha paciência o condicional tal como se avizinha ou como se apresenta eu digo impossível impossível só vai ser primeiro só vai ser possível se o MPLA todos os seus deputados votarem a favor e mais alguns da UNITA há deputados no seio do MPLA que podem votar contra e há deputados no seio da UNITA e outros que podem votar ou seja eu acho que olhando para 2017 eu acho que temos que falar da realidade angolana deputado do MPLA não vota contra a posição do presidente nunca nós não estamos a falar de um país imaginário a lei dos regimes dos fundos públicos que o próprio processo legislativo tem o seu time no mínimo seis meses com urgência entra na assembleia seis meses e essa eminência dos subsídios o que é que tu vai fazer aprovas o fundo alinhado com os termos da lei ou vamos esperar a lei daqui a seis meses e vamos ter uma situação incontrolável então eu acho que existem existem questões de curto prazo mais pendentes mais graves do que falar vamos começar a falar isso em 2026 aí sim não, não, não tenha paciência tenha paciência nós em 2026 temos que saber em quem vamos votar não podemos adiar essa discussão de 2026 tenha paciência na mesma perspectiva como coloquei a António Stoutes há aqui um cenário criado propositadamente por Presidente da República da indefinição ou não isto de alguma maneira tem consequências na atração do investimento privado ou não cria instabilidade ou não um dos pontos para a atração do investimento privado tanto estrangeiro quanto nacional é o bom ambiente do negócio e um dos pilares do bom ambiente do negócio é o respeito pelos contratos a Constituição é um contrato social eu acho que ela deve ser respeitada se nós andarmos aos desrespeitos à Constituição certamente vamos ter dificuldade de atrair investimento de qualidade para Angola é isto que nós temos que olhar respeitar o contrato social que nós temos e fundamentalmente no quesito que tem que ver com os mandatos do Presidente da República não é de todo bom não é que um país fique com o mesmo rosto durante muito tempo isto é que os investidores ou os mercados financeiros acreditam não estou a falar o Augusto estou a falar o que os mercados financeiros gostam e nós vimos que no âmbito das eleições a nível dos países o processo eleitoral está a correr e as bolsas estão a se movimentar os ativos do país estão a se depreciar os ativos estão a apreciar em função do que os políticos estão a fazer ou seja a nossa falta de capacidade de enfrentar as questões cambiais tem a ver com o comportamento dos nossos políticos a partir do momento que os nossos políticos começam a alinhar-se a dinâmica internacional nós vamos ter mais a entrada de divisa em Angola seja ela pela via do investimento estrangeiro seja ela por uma outra via que a Luzia disse que não gosta muito da dívida mas é uma das vias que faz entrar dinheiro no país o investimento estrangeiro é melhor porque ela vai fomentar a produção mas existem outras que também podem se adivinhar mas todas elas dependem do comportamento dos políticos e fundamentalmente dos contratos então é preciso levar esta informação à mesa dos políticos angolanos que não podem sacrificar todo um povo em função dos seus bolsos porque só seria possível um terceiro mandato para o presidente da república se os deputados recebessem dinheiro se os deputados vendessem os seus votos se a comunicação social toda vendessem as suas redações porque se toda a sociedade tiver contra o presidente da república não se vai arriscar ou seja dissemos aqui muito bem não depende dele depende dos deputados do MPLA todos votarem como é que ele vai fazer os deputados todos votarem vai fazer conforme fez com os juízes do supremo deu carro deu casa deu dinheiro não vai convencer com o dinheiro como é que vai convencer os deputados da UNITA os 17 já tivemos aqui os 17 malignos os 21 ou 22 deputados da UNITA com o dinheiro como é que vai convencer todas as redações a não comentarem e não estarem contra esta decisão com o dinheiro ou seja alguém disse se nós continuarmos com arroz e peixe frito no prato nós vamos ter dificuldade de fazer país então para fazer país o problema não está no presidente da república o problema está em nós em nós aceitarmos ou não aceitarmos então se nós aceitarmos qual é o problema que tem o presidente da república o presidente da república só vai avançar com esse desejo se tiver coro e se tiver coro do país toda a comunidade internacional vai dizer Angola não é sério e não sendo sério não coloco lá meu dinheiro o dia que eles se organizarem decidirem ser sérios eu coloco meu dinheiro o problema não está na pessoa que nós estamos a querer imputar o problema o problema está em nós cada um de nós dizer eu rejeito ou aceito ou aceito então se a maioria aceitar qual é o problema se a maioria não aceitar qual é o problema quer dizer nós temos que viver com as nossas consequências das nossas decisões estamos a querer imputar a responsabilidade não é ao titular do poder executivo e eu tenho estado a dizer graças a Deus José Eduardo Santos decidiu sair com seus próprios pés sem criar aqui tumultos porque se ele também decidisse na aventura de mais um mandato provavelmente isso não ficaria bom e ele tem e na altura em que saiu bom que se diga já disse aqui a semana passada ele tinha mais popularidade que tem hoje o atual presidente e ainda assim não se arriscou as pessoas vão dizer que é por questões de saúde mas eu vejo um ali bongou aqui no Gabão a se arrastar na cadeira de roda e não larga o poder há um presidente a nível aí do Sudão se a memória não me falha a mijar nas calças mas não sai do poder José Eduardo Santo também podia continuar conforme disse a Luzia e muito bem a se proteger no palácio o presidente precisa do palácio para se proteger José Eduardo Santo na leitura que ele podia ter feito podia dizer vou ficar no palácio para me esconder daqui ninguém me tira até eu partir desta para melhor mas no entanto com seus próprios pés preferiu sair daí e deixar a sociedade seguir então nós todos temos que ter este pensamento temos que lutar para deixar um país melhor para nossos filhos isso passa por sacrifício não pensarmos somente no nosso bolso receber um milhão de dólares dois milhões de dólares colocar no bolso é bom para ti e a tua família e aquilo vai acabar mas se você não colocar esse um milhão de dólares no bolso você que é deputado você que tem que votar para mudar a constituição se não colocar esse dinheiro no teu bolso você vai estar a salvar o país então é esta mensagem que nós temos que passar não é lutar contra o presidente da república o presidente da república pensa e fala o que ele quiser agora nós compramos ou não compramos o peixe do presidente da república uma coisa é certa os investidores internacionais não gostam desta brincadeira essas incertezas criam problemas nos mercados Graça Campos eu vou nós temos ainda o tema da democratização do país que de certo modo está está de alguma maneira relacionado com o tema de que estamos aqui a falar eu vou terminar consigo esse tema antes de pedir uma música se calhar uns três minutinhos para termos uma água a questão é a seguinte e ouvindo aqui as palavras do Augusto Fernandes que a questão não depende só do presidente depende dos angolanos mas o Graça Campos já escreveu um artigo eu lembro-me em que dizia que o presidente da república pode arrogar-se usar o poder que tem o poder das armas e fazer qualquer coisa ao estilo do turco se não estou em erro foi qualquer coisa nesses termos portanto afinal a questão não depende só no limite do absurdo não depende só do povo Graça Campos Eu acho que o nosso amigo Augusto parece de alguma forma não não depende da norma da vontade na verdade o presidente da república tem uma cliente tem uma cliente tem uma cliente tem uma cliente que é capaz de dar a vida por ano há gente aí que não se por isso é que por exemplo eu não vi mas disseram que a polícia saiu à rua ontem por causa do domínio o presidente constituiu digamos que uma coraça que às vezes tem muitos anos a vontade do povo o Augusto acha que aquele resultado em 2022 está devido a vontade do povo e o povo não tem o Augusto porque não tem tudo depende de poder nós estamos esperando uma questão que é que é alimentar apenas o presidente com que propósito alimentar a pessoa se ele conduz as palavras com a romana e muda de forma o que quer se mantém o que é que é o dúbio que o é o não se permite esclarecer o problema é intimidar a concorrência interna é para indivíduos concorrentes sem problemas é o país não pode encargar o senhor das instituições e das administrativas que só independe da pública não está por isso graças deixamos de ouvir deixamos tentar segurar será que em casa também caiu deixamos de ouvir graças estamos então conversados sobre esse tema eu vou sugerir um intervalo de uns três minutos vamos ouvir aqui uma música de longa e de mona quindichissa não sei se está pronunciada ou pronunciado o título corretamente vamos dar aqui uns três minutos de uma pausa e já voltamos então para o último tema do dia tchau tchau Mue enge wando kalabendiaba, de me wando yemi. Muna muna mune, seweza. Muna muna mune, tanunga wonga. Muna muna mune, kisweweza. Muna muna mune, tanunga wonga. Sambi wongi pa na muna, pamu falede. Mue enge wando kalabendiaba, de me gondu yande. Muna muna mune, manu muna mune. Muna muna mune, tanunga wonga. Muna muna mune, seweza. A CIDADE NO BRASIL Ouvintes da Rádio Essencial, muito boa tarde, renovados votos de muito boa tarde, acabamos de ouvir esta interpretação de Bunga e Paulo Flores. Devo lembrar que estamos hoje a debater questões económicas, mas também questões políticas aqui no Conversas Essenciais. Hoje contamos com as presenças de António Stott, economista, Augusto Fernandes, também economista, Margarete Nanga, jurista, Luzia Muniz, socióloga, o anfitrião Graça Campos, jornalista e o jurista Rui Verde. Como dizia antes da música, nós temos mais um tema para discutir sobre a questão da democratização, que de alguma maneira está naturalmente esse tema associado a este último, que já debatíamos sobre a possibilidade de um terceiro mandato ou não, a permanência ou não de João Lourenço. Eu, na nota introdutória que fiz, fiz uma série de referências, houve uma série de perguntas que foram feitas, nomeadamente o facto de, aparentemente, estarmos a registrar retrocessos depois da guerra, não é? Depois da guerra, estarmos a registrar retrocessos no processo de democratização. Eu vou começar com a Luzia Muniz. Primeiro, desde logo, para uma caracterização, digamos, geral sobre essa constatação. Se concorda que, efetivamente, nós temos estado a assistir a retrocessos no processo democrático e, particularmente, desde a morte de Joneixavim? Sim, estamos sim. E é bom discutir esses temas. Eu fico muito feliz por não estarmos proibidos de discutir uns temas a favor de outros. E estamos porque nós fizemos escolhas erradas. A Constituição é a identidade política de um povo, de uma nação, assim, muito geral. Nós saímos de um conflito longo, e a nossa história registra isso, que tinha, sobretudo, dois beligerantes. Ou seja, nós estávamos perante uma guerra bipartida. E o que é que nós adotamos como Constituição? Uma Constituição que bipolariza a sociedade. É o primeiro erro, porque se o que se impunha a seguir a essa guerra era a reconciliação, então era necessário adotar um regime que favorecesse essa reconciliação e favorecesse uma maior representatividade dos diferentes segmentos na política, no parlamento, nos lugares de tomada de decisão. Nós fizemos exatamente o contrário. Adotamos aquilo que os especialistas chamam de presencialismo puro, com alguma atipicidade, como disse muito bem José Eduardo Santos, que a nossa Constituição era típica, e que veio a cimentar ainda mais essa bipolaridade e a intolerância entre as partes, em vez de ser uma Constituição que favorecesse a reconciliação e que favorecesse uma diversidade política que refletisse a própria diversidade, a própria heterogeneidade cultural da sociedade angolana. Esse foi o primeiro erro. E esse erro vem de quem? É a melhor forma de sustentar ou de manutenção no poder é através desse regime que nós adotamos, o tal presidencialismo puro, com nuances angolanizadas, politicamente angolanizadas e estranhas. E qual seria, na minha perspectiva, o melhor regime para Angola? Ou um semipresidencialismo, como existe, por exemplo, em Portugal. O que é que permite, por exemplo, o semipresidencialismo e o parlamentarismo, digamos, intermitente ou não puro? Permite a tal diversidade política, como nós temos em Portugal um parlamento que tem oito partidos políticos. isso não é possível num regime presidencialista puro como o nosso. E não sendo possível, há a exclusão de uma parte considerada da sociedade no poder, sobretudo porque nós temos excesso de poder concentrado no presidente da República. Alguns dirão, ah, mas há um exemplo de sucesso de um presidencialismo puro que é os Estados Unidos. Sim, mas esse exemplo de sucesso inclui também uma série de leis que impedem que esse presidencialismo se transforme numa autocracia ou numa ditadura. E eu posso dar aqui pequenos exemplos. Ok, a manter um presidencialismo, por que é que nós não temos, por exemplo, uma audição aos nomeados, vamos supor, um ministro, um secretário de Estado, um governador, um comandante-geral da polícia, um chefe do Estado-Maior, nomeados, indicados pelo presidente da República, que têm que ser ouvidos no parlamento, mas tratando da realidade concreta, porque esse é o nosso problema, nós não fazemos as leis em função da realidade sociológica do país, tratando-se da realidade do país, que seria obrigatória essa audição passar em direto, em direto, na rádio e na televisão. Qual seria a primeira consequência? o presidente teria cuidado de não escolher corruptos, porque nessa audição, mesmo que a oposição só tivesse um deputado, esse indivíduo da oposição, esse único deputado, faria o trabalho de casa. Vamos supor, Edeltrudes Costa proposto para um cargo qualquer. Vai ao parlamento para ser ouvido, mas o parlamento só tem um ou dois deputados. Vamos supor isso. Esse um ou dois deputados, a primeira coisa que faria, eu até ajudaria, seria contactar a TVI e buscar o dossiê todo do Edeltrudes. E isso com transmissão em direto. A lei tinha que ter isso, porque é em função da realidade angolana, com transmissão em direto, na rádio e na televisão. Só depois dessa audição, ou seja, depois dessa aprovação do parlamento, podia o indivíduo ser nomeado. Se nós queremos combater a corrupção, nós temos que combater primeiro as desigualdades. E a impunidade é uma forma de desigualdade. Então, é preciso isso. Faltou isso. Falta-nos isso. Ou optamos por um regime semipresidencialista que permita a abrangência do maior leque de representatividade da sociedade, porque como está, não está bom, não temos condições para aplicar esse regime e criar uma democracia, porque a Angola não é uma democracia, porque a democracia não tem comunicação social capturada, a democracia não tem justiça aliada ao poder executivo, não, não tem essas coisas. A Angola não é uma democracia, mas nós precisamos, para a sobrevivência do próprio país, criar uma democracia. E isso tem que passar pela mudança de regime político. Esse regime político não está bom. Ou um semipresidencialismo ou um regime parlamentarista puro. E fico por aqui por enquanto. Eu passo agora a palavra à Rui Verde. Mudamos de tema, estamos a falar sobre os retrocessos verificados ou não no processo de democratização em Angola. Não sei se acompanhou a nota introdutória. eu dizia, fiz referência às pequenas conquistas democráticas registradas entre 92 e 2002. São passados mais de 20 anos da guerra. Concorda com essa constatação? Há ou não há retrocessos democráticos no processo político angolano? Político? Bom, a minha opinião é um bocado mais recente. Não me atrevo a ir tão longe. porque não sei e sobre aquilo que não sei não falo. Portanto, vou-me só situar entre, vamos dizer, 2015 e o momento atual. O que eu notei a partir de 2017 foi algum avanço naquilo que podemos chamar o processo de transição democrática. Podemos chamar uma abertura que eu tenho comparada à abertura que o Marcelo Caetano fez em Portugal a partir de 68 face ao Salazar. O problema e o que eu noto é que o que eu noto é que a partir de 2020 talvez e eu até faço coincidir com a famosa reportagem sobre o Adeltro Descosta na TVI essa mas pode ser uma mera coincidência mas é um marco temporal essa abertura parou. Parou. Portanto, tivemos um momento que eu acho que houve uma efetiva abertura podemos chamar do legimento de 2017 e 2020 e temos um momento de paragem em que ninguém percebe muito bem para onde é que qual é que é a direção porque esse momento de paragem acaba por coincidir com um momento de grande abertura ao exterior já foi falado que o presidente viaja muito e viaja muito ao exterior para tentar essencialmente convencer os vários investidores dos vários países a virem para Angola ora não faz muito sentido estar no exterior a anunciar essa abertura e essa abertura a partir de 2020 tem parado um bocado há a esperança que agora de passar deste período eleitoral que foi muito crispado a abertura recomece porque só também não sei muito bem como é que como é que poderá haver uma economia de mercado e parece que toda a equipa económica está apostada em criar uma economia de mercado sem haver mais abertura democrática mas neste momento estamos numa zona que eu chamaria de grande ponto de interrogação é se a abertura é retomada isto é se o tal processo de transição rumo à democracia é retomado ou não eu tenho defendido como digamos marco bandeira dessa nova abertura a criação de uma nova constituição que lá está pode ser parlamentarista semipresidencial não gosta ele esteve a portuguesa e acho que na realidade não funciona mas isso ou pelo menos não funciona à portuguesa talvez funcione à francesa mas isso eu não vou discutir acho que é necessário uma nova constituição e com essa nova constituição definitivamente lançar o país para um patamar democrático e subscrevi inteiramente a ideia de se fazer audições sujeitas à aprovação na Assembleia Nacional da nomeação dos carros principais seja ministros juízes embaixadores e diretores e chefes das áreas de segurança e das forças armadas subscrevo inteiramente parece que é algo que não tem muito relevo porque a maioria estará sempre aprovada mas não é bem assim havendo transmissão e havendo interação dos deputados val mais do que qualquer voto e eu acho que é um dos aspectos essenciais de qualquer reformação futura e por agora será o que tenho a dizer Graça Campos vou então assim para concluir aí no estúdio virtual como digo o que é que há a dizer em relação a esta constatação temos ou não temos retrocessos no plano democrático quais são as razões que estarão por detrás destes eventuais retrocessos um lado eu contrariamente a Luzia e o Rui Verde eu não dou ênfase ao sistema do governo uma alteração constitucional que há ter o sistema do governo que parlamentarismo o problema não está ali o nosso problema do meu ponto de vista está na natureza do regime político que não é assim lá o Rui Verde disse não não se lembra muito bem do passado está mais familiarizado com os tempos dos nascentes então agora se me permitir depois refrescar em 1992 em 1992 o MPL ali que era uma 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 lei constitucional que permitiu permitiu a realização de eleições eu não falei de 1992 de 1992 até 2025 de 2002 consavindo vivo o MPL se viu digamos amarrado a esses compromissos de democratização do país porque o PSL era na verdade um fator de pressão muito forte sobre o MPL mas Marmorro em 2002 em 2002 em 3 anos depois 12 anos foi ocorrendo na mídia no aniversário da independência da sim no aniversário da independência dizer que a democracia foi imposta aos africanos e que a democracia e os direitos humanos não enchem barriga de um fator e desde a morte com a UNITA completamente completamente o MPL retomou a sua forma regressou tornou o país monolítico passou a impor a sua vontade passou a UNITA nas eleições seguintes não teve quase teve representações inexpressivas no Parlamento a partir de 2002 o MPL vestiu as suas vestes naturais porque era um partido totalitário e é esse são essas vestes que ele vem aperfeiçoando a cada o que passa em 2002 em 2002 em 2002 2003 já tínhamos uma quantidade razoável de corredores privadas Mauro Savino morreu o que o governo fez comprou todos para encerrar comprou literalmente a todos para encerrar porque não queria não tinha barulho em 2002 depois de 2003 nós vivíamos num país que respirava respirava algum ars novos mas aos poucos o MPLA foi me fechando o MPLA desviou de compromissos que estavam estabelecidos conosco por exemplo na realização de associações autárquicas de negócios até hoje no nosso condas de e em 2010 em 2010 com o NIT reduzida praticamente as escombros o MPLA aprovou uma constituição que faz do do seu presidente provavelmente um dos homens mais poderosos do mundo porque o presidente do MPLA já foi a constituição aprovada em 2010 o presidente do MPLA é o titular do poder é o presidente da república é o chefe de estado e nessas condições o que é presidente da república o que o presidente do MPLA indica mandem todos os poderes indica o presidente da primeira na cidade indica e nomeiem os presidentes de todos tribunais superiores como comandante da força armada permitiu a parte da organização das forças armadas por exemplo em junho se o se o Eduardo não tem felizmente morreu naquele dia 28 as forças armadas estão mobilizadas para entrar em estados com fatiga por coisa por haver um comício João Lourenço candidato do MPLA portanto daí para que desde que desde que sabendo desaparecer da cena o que nós temos vindo a constatar é a consolidação do regime de partido único a Marguerite Nanga saiu de uma lei de manifestação de iniciativa presidencial para retirar o pouco que nós já temos para estar a perfeição cada vez mais cada vez mais os mecanismos de cerceamento das liberdades democráticas não é por por acaso já sob o governo do presidente João Lourenço foram confiscados foram confiscados a Zimbo Rádio Mara uma determinação de parte do MPLA de não abrir o país para ninguém o MPLA ainda não se libertou daquela fantasia que trouxe em 1934 1935 de que é o farrogo o povo é vilha é é é Anguara depois o MPLA continua a tomar os Anguanes como menores que precisam de ser guiados por eles e enquanto não se isso não se resolve essa mentalidade não se resolve com alteração da constituição ou do sistema do governo porque se o MPLA continuar com essa mentalidade totalitária mesmo que o poder do presidente se deslocar para o primeiro ministro ele vai consigo essa mentalidade vai levar consigo essa vocação essa vocação para o totalitarismo não creio que o problema esteja notório essa com essa constituição o país pode ser perfeitamente foi perfeitamente democrático não podemos conceber estado de direitos democráticos com a constituição bastaria que o MPLA se conformasse com a democracia bastaria só que o MPLA aceitasse que Angola não é propriedade sul é de todos os angolanos não é constituição não está escrito contrariamente aquilo que o Rui às vezes defende não está escrito ligado na constituição que o presidente da república quiser resolver a crise que era no poder não está escrito de parte da questão o presidente da república deve sair indefendo do presidente do presidente supremo como ele faz o país tem uma procuradoria geral da república ser próprio do caso do joelho é ser investigado pela 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 pger então esperemos que a pger não por que é que ele se percebe que ele tem defesa do presidente isso não é constitucional que determina isso conseguindo para para economizar eu mantenho que o problema do país não é o sistema do governo é o regime nós temos 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 a sua ideia temos a sua ideia consolidada e resumida estamos a ficar sem tempo estamos estamos a ficar sem tempo e ainda temos três convidados aqui que devem pronunciar-se também sobre esta matéria eu vou começar pelo António Stott esta matéria tem necessariamente relação também com as questões económicas estamos a falar de democratização avanços ou recus na democratização há necessariamente relação com os processos económicos pergunto-lhe primeiro como de resto fiz aos outros se concorda que o país tem registrado retrocessos no plano da democratização e que implicações naturalmente já que falo com o economista é que eventualmente estes retrocessos têm no processo económico esta é uma pergunta que não se pode responder acho que não é prudente responder sim ou não primeiro porque devemos perceber em que dimensão estamos a falar da democratização mas antes de irmos nessas dimensões deixa-me dizer que concordo com com a colega do painel que falou da questão da bipolarização mas a bipolarização não é das instituições é uma realidade subjetiva a bipolarização é das nossas consciências nós falamos em baju ou revu não assumimos que um cidadão tem opinião própria independentemente do seu partido político da sua religião ou seja nós ou somos do A ou somos do B e isso começa em casa e nessa questão cultural eu acho que não é houve evoluções nessa questão cultural hoje nós podemos ter um amigo que é da UNITA ou do MPLA independentemente do partido que a pessoa é beber uma cerveja e conversar hoje no mesmo telefone que é o meu caso tem números de pessoas da UNITA do MPLA do PRS da FNLA então nessa questão vou dar um exemplo na minha casa não podia entrar o indivíduo com uma camisa de um determinado partido político não entraria mesmo depois evoluiu quando ela entrasse a minha mãe não saia do quarto e hoje a minha mãe já conversa com o indivíduo que é deste partido político então houve uma evolução mental só que não sei se é a dimensão que é esperada mas nós devemos despolarizar as nossas mentes mas no plano institucional a questão coloca-se sobretudo no plano institucional não o plano institucional é consequência e se formos no plano institucional o resultado dessas eleições demonstra que não houve recuo porque todas aquelas instituições cujos assentos é em função dos resultados eleitorais ou seja hoje nas instituições a UNITA vai indicar mais pessoas então não podemos dizer que houve recuo eu acho que a questão de fundo é precisamos evoluir para outro estágio não quer dizer que recuamos nós precisamos tanto o contexto atual esse contexto da globalização tecnologia de informações essa dinâmica da sociedade exige que devemos evoluir para outros estágios não é que recuamos eu ia para as dimensões daqui da democratização tem a dimensão econômica por exemplo a dimensão econômica tem a ver com a redução das desigualdades sociais tem a ver com oportunidade igual de acesso e evolução dos angolanos portanto antes para fazeres parte e teres um cargo no governo tinhas que ter um cartão de militante hoje já não é assim muitos querem acreditar que é assim mas hoje já não é assim hoje as pessoas por mérito conseguem chegar lá hoje as pessoas não precisam ter associado um sobrenome para ter acesso por exemplo a uma universidade para ter acesso a uma bolsa de estudo não precisa ser de um determinado partido para ser bolseiro da zona angola do ministério dos petróleos para ir ao Inab e ter uma bolsa de estudo é suficiente? não sei mas precisamos dar um salto qualitativo do ponto de vista político as eleições devem ser justas e livres deve existir liberdade de expressão evoluímos ou recuamos na questão da liberdade de expressão ao passar algumas algumas cadeias estamos a falar da TVzinho e o grupo acho que é o grupo média nova todo o grupo média nova ao passar para a esfera pública no âmbito do processo de recuperação de capitais provavelmente é um recuo agora tem que se acelerar o processo de devolver aquilo aos privados e tem que ser rápido porque é uma fase temporária eu quero acreditar que é temporário foi uma medida em que estava um bem que era público foi para a esfera privada de forma indivídua e agora deve-se devolver aos privados depois tem a questão social e na questão social é que é mais complexo porque a questão social é garantir ou pelo menos eliminar as restrições dos cidadãos a determinados serviços que é a educação a saúde a habitação condigna isso tudo faz parte da dignidade da pessoa humana agora vamos nos perguntar há mais jovens no sistema de ensino antes do que há mais ou menos jovens no sistema de ensino depois ou antes da morte de Jonas Savini há mais casas ou menos casas depois ou antes da morte de Jonas Savini há mais infraestruturas funcionais antes ou depois da morte de Jonas Savini claro que há mais isso é indiscutível agora é suficiente pelas necessidades claro que não é nós estamos a crescer a população está a crescer em 3% ao ano ou seja nós éramos aí 15 milhões já 6 milhões em 2014 estamos em 33 portanto a velocidade em que se tem que construir essas infraestruturas primeiro tem que ser tal para bater o estoque já temos crianças fora do sistema de ensino então temos que construir escolas para que essas crianças que estão fora entram no sistema de ensino mas para além disto temos que construir mais escola porque aqueles que estão nas séries por uma mulher adulta nasce em média em Angola 6 filhos mas não se trata mesmo de a situação atual exige um salto evolutivo temos que dar um salto quantitativo quer a nível da dimensão política da dimensão econômica e da dimensão social Margarete passo para cima vamos lá para isso no plano institucional e sobretudo na perspectiva da gestão do processo político quais são as anotações que tenho a propósito desta matéria temos ou não temos recuso afinal eu acho que nós temos primeiro que situar fazer um contexto já vou para si e graça deixe-me só ouvir a Margarete fazer um contexto o que é a nossa democracia o que é o nosso processo de democratização como é que nós descreveríamos na minha perspectiva eu descrevo o nosso processo de democratização como um processo político que iniciou como um processo político partidário então foram os partidos políticos que forçaram esta entrada do país e a UNITA foi este partido impulsionador mas quando nós entramos qual é o contexto nós temos uma democracia em que quem está a governar quer manter o controle quer manter o controle das pessoas em relação ao poder e em relação aos recursos então isto não gera democracia então nosso processo de democratização ele é vivido com estas premissas eu quando penso democratização em Angola eu penso assim há momentos em que há algumas ligeiras aberturas e estas aberturas geram a existência a promoção ou a evolução de outros atores sociais importantes na discussão e na distribuição do poder então eu olho além dos partidos políticos penso nos jornalistas penso nas organizações não governamentais e penso na classe empresarial também depois penso em movimentos inorgânicos penso em zungueiras e nós tivemos muito recentemente um exemplo claro e evidente penso nos jovens que às vezes se manifestam se reúnem penso nestes movimentos que vão surgindo um pouco por todo o país não é? e quando nós olhamos para estes movimentos então nós temos que discutir democratização nessas duas perspectivas na perspectiva da disputa do poder olhar para as instituições e na perspectiva da distribuição do poder na sociedade se olharmos nessa perspectiva da disputa do poder nós vamos ver que vivemos um status quo muito antigo porque desde 92 que o poder é disputado mas quem exerce o poder? São o MPLA certo? quando nós olhamos para a distribuição do poder eu noto também esta conquista cultural não dos partidos políticos nem pelos partidos políticos mas destes outros grupos então eu acho que a nossa maior conquista tem sido um fortalecimento da cidadania não pelo partido nem no interesse de quem governa mas pelo despertar cívico dos próprios cidadãos e isso está a gerar um movimento muito importante que é a reivindicação de um poder próprio como um poder transformador das instituições cada vez mais as pessoas querem fazer frente àquilo que refusam recusam como sendo digamos assim uma forma de ser e de estar das instituições do poder depois nós temos que olhar também o processo de democratização um pouco de facto na perspectiva prática e pragmática institucional como esteve a falar o Graça Campos que é a cultura do exercício do poder a cultura do exercício do poder por causa daquelas premissas que eu fiz na referência do controlo não é não é uma cultura de exercício de abertura de transparência é uma cultura de exercício controlista sendo controlista faz uso da repressão e da violência não é para controlar para manter o poder então se você tem uma cultura de controlo e usa a repressão e a violência como é que você vai ter um processo de democratização ele só acontece se atores fora desse ciclo de repressão conseguem fazer a pressão necessária para haver cada vez mais abertura e eu acho que isso tem estado a ocorrer a custa de muita coisa a custa de muita coisa inclusive a falta de democratização nos está a levar a índices de pobreza desumanos e está a levar a um êxodo populacional também muito grande principalmente daquele seguimento que pode alavancar ainda melhor o futuro do país que é a juventude que as pessoas que têm a força que têm a inteligência e que têm as condições do momento para continuar esses projetos políticos econômicos culturais e sociais à sobrevivência de toda uma nação então eu acho que é aqui onde nós temos que discutir e com esta demonstração então a minha conclusão é a democratização se dependesse de quem detém o poder político e as instituições ela nunca ocorreria a democração qualquer avanço que tenha sido verificado na história da democratização angolana ele não ocorreu sem luta e ocorreu fora do espaço partidário então a democratização em Angola ela é fruto e consequência da ação cívica dos cidadãos angolanos Margarete muito obrigado nós estamos a ficar com um tempo muito curto já graças a eu já vou assim sei que queira rebater aí um argumento mas eu vou ainda aqui ao estúdio físico ao Augusto Fernandes vou colocar a questão na mesma perspectiva como coloquei ao António Stott a questão da democratização é essencial para o processo económico também havendo num ou noutro sentido exatamente Ivaristo eu vou te dizer o que é que eu defendo em 2017 quando há mudança de presidente eu defendi a bicefalia e continuo a defender a bicefalia no atual contexto constitucional se queremos ter equilíbrio de poderes o partido que ganha as eleições não pode ter como presidente do partido não é o presidente da república se tivermos esta dualidade vamos dar conta que vamos continuar no mesmo do mesmo e aqui concordar com o mais velho Graça Campos que recuamos eu me lembro de discursos do antigo presidente nos Estados Unidos em que dizia quando foi perguntado sobre mais democracia ele dizia que tem uma dezena de jornais no meu país que passam o final de semana a falar mal de mim foi exatamente isto e não é vou pegar também uma fecha se a memória não me falha foi o ano passado eu sempre segui os textos do Graça Campos e sempre li todos mas o ano passado ele faz um texto em que diz que a imprensa está mais pobre naquela altura em que fazia jornal não é eles conseguiam antes de um ministro ser exonerado a redação já tinha informação e os jornais por vezes dois ou três meses antes estavam a escrever sobre a movimentação do governo o Graça Campos tem um texto sobre isso acho que deve ser do ano passado e hoje a imprensa não consegue fazer isso há menos circulação de informação eu não consigo perceber em ter mais democracia em ter ganhos democráticos com menos informação porque informação é poder conforme disse bem a Margareta agora um dos pilares é a informação e a informação temos que discutir se é o quarto poder ou se é hoje é o primeiro poder vimos eleição de Donald Trump nos Estados Unidos em que fala-se de manipulação da informação para se constituir governo e nós temos estado a assistir que a manipulação da informação tem estado no centro do poder quem controla a informação controla o poder quando tínhamos duas televisões públicas ou só tínhamos televisão tínhamos uma televisão privada ou duas perdão duas ou três não me falha era passa a publicidade a zap a tv zimbo e depois tínhamos aí uma quarta uma terceira uma outra televisão que também era pública parece que era a tv palanca tudo hoje é estatal tudo passou para estatal ou seja do ponto de vista de televisão perdemos muito do ponto de vista de rádio tenho as minhas dúvidas transitório não estamos quatro ou cinco anos no transitório eu estou a dizer a situação apresentou a fazer balanço e balanço eu tenho que reportar o que está de facto agora a projeção futura que vai acontecer lá para frente é uma outra coisa que podemos depois discutir em outro programa mas no entanto o balanço diz que na comunicação social perdemos qualidade de democracia comunicação social está mais pobre do ponto de vista democrático do ponto de vista jurídico que é um outro poder em termos de quantidade em termos de quantidade e de qualidade porque a informação está a circular menos ou a imprensa tem menos informação há menos cap de informação dos ministérios da presidência da república para a imprensa o que implica dizer está mais pobre a informação do ponto de vista de poder judicial poder judicial parece que é um juiz da top que trouxe a baile essa conversa que a democracia está a recuar os ganhos estão a diminuir e depois deu-se a saída do juiz presidente veio um novo presidente do tribunal supremo estamos a ver no tribunal de contas no tribunal supremo o que estamos a assistir e todo mundo diz que de facto o poder judicial perdeu qualidade também ou seja não adiantava falar mais do poder judicial do poder legislativo perdão que é a Assembleia Nacional porque ele está capturado pelo partido e eu já falei do partido que captura a Assembleia Nacional então se tens o poder legislativo capturado o poder judicial capturado o poder da imprensa capturado o poder militar capturado eu não sei de que democracia estamos a falar muito bem eu penso Augusto Fernandes penso que temos a sua questão o seu entendimento resumido eu vou pedir um bocadinho de paciência aos convidados que estão no estúdio virtual porque vamos entrar mesmo para as considerações finais nós estamos a praticamente 15 minutos do fim do programa e eu ainda tenho de ler uma contribuição do Sérgio Calundungo coordenador do OPSA de modo que eu vou começar pelos colegas que estão aqui no estúdio físico para considerações finais dois, três minutos para cada um e vou começar pela Margarete Sim, as minhas considerações finais vão ainda à volta dessa questão da democratização eu penso que um dos maiores ataques que está a ocorrer agora com a discussão do projeto de lei para estatuto orgânico das organizações não governamentais este diploma tem mais um fim controlista vem-se pelas normas pela intenção através desta lei se quer instituir uma tutela administrativa sobre as organizações não governamentais quando a tutela deve ser judicial quer-se intensificar o âmbito de intervenção de um órgão do poder executivo na organização e no funcionamento e no funcionamento das organizações não governamentais ferindo inclusive com o princípio da liberdade ou o princípio da autonomia privada destas instituições claro está que eu já dei rosto a uma campanha que é contra a aprovação deste diploma e vamos continuar e eu gostava então também de fazer esse apelo geral à sociedade a levantar a voz e todos nos manifestarmos contra atitudes dessa natureza o passo a seguir claro está também iniciar um diálogo com os deputados do próprio MPLA que é de onde vem a proposta a ver se conseguimos alguns avanços digamos assim não só progressivos mas também um diálogo produtivo à volta das decisões sobre as questões que dizem respeito à liberdade da associação em Angola muito bem muito obrigado Antônio Stott também passo agora para si as considerações finais eu ia pegar primeiro na questão da democratização é para dizer que a democratização é um processo é um processo contínuo e dinâmico e ele abarca três dimensões e essas dimensões retroalimentas influenciam-se que é a dimensão política a dimensão econômica e a dimensão social se nós tivermos estabilidade social generalizada pode descambar numa estabilidade política se nós não tivermos uma economia funcional a própria política e o próprio social estarão minados portanto devemos olhar a questão da democratização não puramente na perspectiva política mas também na perspectiva econômica e social para terminar eu ia dizer que o primeiro tema que falamos foi sobre os subsídios e o fundo eu ia dizer que mais do que olharmos para as poupanças eventuais que a Sonagol vai fazer na verdade provavelmente não serão tão assim nós estamos a medir estamos a mensurar aqui eficiência e eficácia do mecanismo de transferência de fundos públicos para alvos previamente identificados se esta medida funcionar ou ter um grau de execução acima de 60% nós aí podemos depois discutir em sede do orçamento geral do Estado vamos ter a X na defesa e vamos dar ao Augusto como vamos dar ao Augusto nós já testamos um mecanismo que funcionou com a eliminação dos subsídios então é possível eu acho que mais do que criticamos a medida criticar de forma construtiva vamos ajudar a sua implementação é normal que pode existir desvios pode existir falhas mas cada cidadão deve monitorizar um taxista que receba combustível e não faz táxi então logo um cidadão identifica tendo sim em vez de aumentamos o preço vamos nos cadastrar para recebermos o cartão portanto eu acho que é um processo de melhoria contínua e todos os angulares devem se envolver na monitorização no controlo para que seja amanhã tenhamos um instrumento próprio para transferir recursos de um setor para o outro dos mais favorecidos para os mais necessitados obrigado eu vou passar a palavra também algumas considerações antes de irmos ao estúdio virtual exatamente eu defendo o Estado não se exonerar das suas responsabilidades sociais o Estado tem que continuar a olhar para as classes mais desfavorecidas da sociedade o Estado tem que criar condições para que haja em Angola um Estado democrático de direito mais liberdade no exercício das atividades todas elas previstas na construção de tal forma que a construção da nação angolana seja um facto e nós daqui a 50 anos conseguimos deixar um país melhor para os nossos netos porque a geração que nos acedeu provavelmente que essa geração que eu falo do Graça Campos e outros que nós acompanhamos ainda desde muito cedo provavelmente não conseguiu nos deixar um país melhor hoje quando dizem que estamos demos passo atrás em relação à democracia estão quase há mais 10 20 ou 30 anos de partirem desta para melhor e ainda não conseguiram deixar um país efetivamente melhor para o povo angolano eu quero participar da construção do país melhor e deixar um bom país para se viver para os meus filhos e meus netos muito obrigado vamos então passar para o estúdio virtual Rui Verde também tem três minutos três quatro minutos para considerações finais sobre os temas eleitos hoje Ok eu vou tentar telegraficamente abordar três questões que não abordei antes em três minutos vê-se um minuto para cada uma a primeira questão e vou só repetir sobre o outro outros colegas que já falaram sobre o Fundo Nacional de Apoio ao Emprego é uma medida que eu subscrevo a 100% o desemprego em Angola não é um desemprego keynesiano é um desemprego estrutural portanto a iniciativa privada só no médio e longo prazo é que consegue resolver o problema e nessa medida é fundamental que o Estado intervenha a curto prazo para ajudar a mitigar o problema do desemprego portanto esta medida é boa e deve ser acompanhada criticamente pela sociedade civil para ver se efetivamente é concretizada ponto um ponto dois a questão Sócrates Manoel Vicente que acabou por não ser tão abordada como isso costuma-se dizer que há política o que é da política e há justiça o que é da justiça isto é falso todas as grandes questões de justiça têm uma vertente política e esta também e tem que ser dividida em dois em primeiro lugar o facto de um país querer julgar os seus nacionais é normal portanto o facto de Angola querer julgar Manoel Vicente é normal e há de facto um acordo internacional com Portugal como há entre Portugal e o Brasil que permite essas trocas de julgamentos não é o caso de Sócrates mas há um caso em Portugal de um nacional português que estava para ser julgado no Brasil e agora está a ser julgado em Portugal por requerimento do próprio que é o antigo presidente do grupo para aumentar o PSD Duarte Lima foi acusado de homicílio no Brasil e Portugal por iniciativa do seu advogado de defesa pediu que ele fosse julgado em Portugal e está a ser julgado em Portugal portanto este aspecto da troca de julgamentos é normal e é positivo e nesse aspecto o presidente tem razão onde é que não tem é o facto do processo ter-se transitado para a Angola e Manoel Vicente não ser levado a julgamento a Angola eu acho e sempre achei que ele não tinha aquela imunidade dos 5 anos mas também estava sozinho mas como que é que seja a imunidade dos 5 anos já acabou em setembro de 2022 e é certo é que até hoje a PGR não deduziu a acusação contra a Manoel Vicente nem arquivou o processo devido à lei da amnistia o que me parece que acontecerá portanto esta situação tem duas vertentes uma vertente que é normal e uma vertente que é é anormal e a normal é o APGR não fazer nada sobre a questão de Manoel Vicente finalmente sobre a democratização eu queria só chamar que o primeiro ponto hoje em dia nas condições atuais para que a democratização se desenvolva é na Assembleia Nacional a Assembleia Nacional tem que começar a fazer ouvir a sua voz quer através do MPLA e quer através da UNITA eu acho que há um deputado do MPLA líder do grupo para aumentar se o nome não me fala Virgílio Pereira que tem estendido propostas de algo à UNITA e nesse aspecto isso é positivo porque é daí que pode nascer uma dinâmica alternativa à do executivo e que teoricamente leva a maior democratização pelo menos na Assembleia Nacional e não há razão nenhuma que hoje em dia faça a revisão constitucional de 2021 que a Assembleia Nacional não vai efetivamente fiscalizar o poder executivo e com isto termino muito obrigado pela vossa atenção muito obrigado Riverto passamos então graça já não tenho já não tenho aí em linha a Luzia Muniz penso ter ter saído as últimas considerações era só para fazer duas observações a primeira em relação aos toques eu acho que é por defeito de formação porque ele reduz a democratização do país a realizações como construção de escolas como construção de hospitais de hospitais que a elite por acaso não frequenta nós temos 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 a Luzia estimava mais de quatro milhões de quatro milhões de crianças fora do sistema de neste momento nós não temos nenhum instrumento o país não tem nenhum instrumento capaz de questionar ao governo o que é que faz com dinheiro público porque a Assembleia Nacional foi amputada da sua principal missão que é fiscalização da atividade do governo se a Assembleia não pode fiscalizar o governo não podemos falar de um país democratizado ninguém fiscaliza ninguém presta contas a ninguém a abogado acho que foi o Ruiz Betton nós temos ideia de quanto custa o herágio cada viagem que o presidente da república faz o presidente presta contas presta contas disso a alguém alguma entidade a quem ele presta contas então o o o o reduzir a a construção de hospitais de centralidade que estão aí já estão a meter na água menos depois estão todas marcadas em água não estamos a falar de coisas diferentes só estamos a falar de coisas diferentes a democracia significa participação do cidadão na vida de perguntar se perguntar a cada um do cidadão se quer ou não quer autarquia provavelmente o grande aportante a dizer que quem quer a reação de autarquia o poder o Eiffel alguma vez se interessou pela opinião pública em que momento o Eiffel considerou a vontade a vontade do senhor é disso quando falamos na perna de conquista em relação ao ao uma coisa mas perdi mas na próxima vez portanto para fechar a conversa eu te peço apesar de não ser que isso é desfecho de formação eu te peço que não reduzas a construção de centralidades e de hospitais a democracia é muito mais do que isso a democracia é para se pôr em prestação de contas Graça Campos estamos a ficar eu perdi o Graça estamos a ficar estamos a ficar sem tempo temos apenas um minuto para finalizar o programa e eu ainda tenho tenho aqui uma contribuição do coordenador do OPSA para ler portanto vamos terminar o programa a mensagem que eu tenho aqui recebida por o WhatsApp de Sérgio Calunduco coordenador da ONG observa para o político social OPSA que diz nomeadamente o seguinte no quadro da reabilitação pós-guerra a reconciliação é um processo da própria sociedade afetada pela guerra que envolve ponto número um o reconhecimento o mútuo dos erros cometidos ponto número dois o arrependimento e o compromisso de não os repetir três a reparação das injustiças passadas embora não a vingança ponto quatro a superação do trauma ponto quinto a criação de novas relações sociais e finalmente ponto sexto em última análise uma mudança nas percepções e atitudes mútuas isto exige uma mudança de sentimentos de desconfiança hostilidade e ódio para sentimentos de respeito confiança solidariedade harmonia participação e desenvolvimento partilhado quer no caso de conflito civil quer em casos como o 27 de maio ou a queima das bruxas a superação destes traumas exige a reconciliação como objetivo final este objetivo ultrapassa a mera assinatura de um acordo de paz um pronunciamento político a reconhecer os erros uma homenagem às vítimas e seus familiares ou a realização de eventos que simbolizem tais factos que são importantes mas não são suficientes para ultrapassar a mentalidade de confronto de uns o ressentimento que se considera ou de quem se considera vítima de tal injustiça e eventualmente o sentimento de impunidade de outros acontecimentos como o fracionismo a queima das bruxas ou até da guerra fratricida não foram eventos que surgiram do nada as causas destes conflitos internos têm a ver com uma história acumulada de queixas inimizades estereotipos ou estereótipos medos e outras percepções mútuas por parte dos diferentes grupos o processo de reconciliação não pode assentar em processos burocráticos se quisermos encetar a transformação deste tipo de conflitos nem nas atividades e quadros tradicionais da implementação de acordos entre as partes a reconciliação deve basear-se nas expectativas das pessoas sobretudo as vítimas as vítimas no caso respondendo as suas necessidades atuais isto requer uma mudança de paradigma ou seja concentrar-se não tanto na atribuição de bens materiais para que estas se sintam recompensadas mas antes na reconstrução de um novo tipo de relações sociais entre os antagonistas que deram lugar a eventos como o 27 de maio e a guerra fratricida entre cidadãos o Estado e por aí além assim os conflitos de hoje exigem que se analisem não só os argumentos avançados pelas partes e seus interesses mas também os aspectos subjetivos psicológicos e emocionais como as percepções os medos os ódios os interesses muitas vezes inconfessos e outros sentimentos profundos a reconciliação exige portanto algum tempo e espaço para que as pessoas se confrontem se reconciliem e integrem o seu passado doloroso e o seu futuro comum de modo a poderem enfrentar o presente por outro lado para que a reconciliação seja possível e evite o risco de um regresso à violência deverá estar ligada à resolução das causas profundas dos conflitos se apenas se proceder à incorporação dos anteriormente considerados inimigos nos vários setores da sociedade mas não se resolver os conflitos subjacentes estes perdurarão como uma ferida superficialmente cicatrizada que tenderá a reabrir com uma mudança de circunstância por conseguinte é necessário prestar uma atenção adequada a problemas como os que resultam da estrutura de poder e modos de exercício do mesmo que temos das diferenças tradicionais entre grupos políticos ou regiões das diferenças sociais acentuadas entre ricos e pobres caros ouvintes da Rádio Essencial chegamos assim então ao fim de mais um Conversas Essenciais hoje tivemos em destaque essencialmente três temas analisamos a questão da subvenção da redução da subvenção aos combustíveis nomeadamente a gasolina que esteve acoplado à questão da criação do Fundo Nacional do Emprego analisamos os retrocessos ou não que têm ocorrido no plano político angolano em questões democráticas e também as mais recentes declarações do Presidente da República a dois órgãos de comunicação social portugueses chegamos então ao fim muito obrigado pela escuta e até a próxima oportunidade e agradeço desde logo todos os convidados que tivemos aqui hoje até à próxima obrigado obrigado tchau 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 tchau